Música Solicito a todos que fiquem de pé. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao segundo secretário, vereador Samuel da Farmácia, que proceda a verificação de presença. Vereador Cícero de Seaza. Presente. Vereador Val Rosa Seabra. Vereador Choquito. Vereador José Basca Goda. Presente. Vereador José Expedito Capacete. Presente. Vereador José Menezes. Presente. Vereador Luiz Eduardo Nardi. Presente. Vereador Marcos Tódio. Vereador Mário Curaine. Vereador Samuel da Farmácia. Presente. Vereador Silva Arada. Vereador Essona Toninho. Vereador Delegado Wilson Damasceno. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão. Nos termos regimentais, anunciamos aos presentes as datas comemorativas instituídas por lei municipal referente aos dias próximos à presente sessão. No dia 5 de junho, se comemora o dia do meio ambiente. No dia 9 de junho, se comemora o dia do porteiro. Passemos ao expediente. Consulto, senhores vereadores, se dispensam a leitura da ata da sessão ordinária realizada em 27 de maio de 2013. Se o vereador estiver de acordo, permaneça com o seu encontro aprovado. Aprovada a ata da sessão ordinária realizada em 27 de maio de 2013, passamos às correspondências recebidas. Solicito ao primeiro secretário, vereador José Expedito Capacete, que faça a leitura das correspondências que constam do expediente. Correspondência 1676. Senhor presidente Luiz Eduardo Nark. Venho por meio deste encaminhar, vossa excelência, o balancete da receita e o balancete da despesa referente ao mês de maio de 2013 da Câmara Municipal de Manilha, para as devidas providências. Atenciosamente, Paulo César Colombeira. Ficará na secretaria à disposição dos senhores vereadores. Correspondência 1683. Senhor presidente. Solicitamos de vossa excelência a retirada do referendo enviado a esta casa através do ofício GP 915, de 24 de abril de 2013, que visa otorgar permissão de uso da área onde se localiza o campo de futebol centro esportivo Oliso Gadia, no bairro Altaneira. A Paulo Marques Alves de Moraes, para fim de desenvolvimento de atividades esportivas de futebol. Anteciosamente, Vinícius Almeida Camarinha, prefeito municipal. Eu consulto os senhores vereadores se referendam ao presente pedido. Os vereadores que estiverem de acordo, permanecem como se encontram. A retirada. Os vereadores que estiverem de acordo, permanecem como se encontram. Aprovado. Passemos agora às indicações. As indicações de número 1096 a 2013, de 2013 a 1161 de 2013, constantes da pauta da presente sessão, independentemente de sua leitura, nos termos do artigo 130, parágrafo 5º do Regimento Interno, serão encaminhadas a quem de direito. Requerimentos que independem de discussão e votação. Solicito ao primeiro-secretário, vereador José Expedito Capacete, que faça a leitura dos enunciados. Requerimento 890, de 2003, do vereador delegado Wilson Damasceno. Votos de profundo pesar pelo falecimento do engenheiro agrônomo, Norberto Luiz de Oliveira Filho, aos 69 anos de idade, ocorrido em 22 de maio último, em nosso município. Requerimento 881, de 2003, do vereador José Expedito Capacete. Votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Martins Oliveira, aos 82 anos, ocorrido no último dia 22 de maio, em nossa cidade. Requerimento 882, de 2003, do vereador José Expedito. Votos de profundo pesar pelo falecimento de Adilson Ferreira Macedo, ocorrido no último dia 22 de maio, em nossa cidade. Requerimento 883, de 2003, do vereador José Expedito. Votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Elisabeth de Fátima Ferreira de Carvalho, aos 47 anos, ocorrido no último dia 23 de maio, em nossa cidade. Requerimento 914, de 2003, do vereador Samuel da Farmácia. Voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Martins de Oliveira, aos 82 anos, no dia 26 de maio, último, em nossa cidade. Aposentado e morador em nossa cidade, há mais de 60 anos. Requerimento 931, de 2003, do vereador Choquito. Voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Manuel Neves Carneiro, aos 71 anos de idade, no dia 23 de maio, em nossa cidade. Requerimento 931, de 2003, do vereador José Basco Guda. Voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Alvino Estropa, ocorrido no dia 21 de maio, em nossa cidade. Requerimento 962, de 2003, do vereador Luiz Eduardo Nardi. Voto de profundo pesar pelo falecimento do estimado senhor Alvino Estropa, ocorrido em 26 de maio, último, em nosso município. A presidência encaminhará as condolências às famílias enlutadas na forma solicitada. Nos termos do parágrafo 12 do artigo 123 do regimento interno, faremos agora um minuto de silêncio em homenagem póstuma pelo passamento das pessoas mencionadas nos requerimentos de pesar que foram lidos. Obrigado por assistir. E aí Requerimentos que independem de discussão, mas estão sujeitos à votação. Solicito ao primeiro-secretário, vereador José Expedito Capacete, que faça leitura dos enunciados. Requerimento 879 de 2003 do vereador-delegado Wilson Damasceno. Votos de congratulações à Polícia Civil de Marília, em nome do delegado seccional Luiz Fernando Quinteiro de Souza, pela mega-operação realizada dia 23 de maio último, extensivo aos 40 investigadores, que após 90 dias de muita investigação, culminou com a prisão de oito pessoas acusadas de envolvimento com o tráfico de entorpecentes na Vila Barros, zona norte de Marília, apreendendo quatro veículos, nove quilos de cocaína e mais de cinco mil pinos prásticos que seriam utilizados para a embalagem da droga. Incansáveis profissionais no combate à criminalidade em prol da paz da coletividade, missão louvável, saúde e paz. Requerimento 884 de 2003 do vereador Val Rosa Seabra. Votos de congratulações à servidora pública, senhora Marilda Augusto Novo, que desde 17 de maio de 2013, está fazendo jus à merecida aposentadoria, que será desfrutada ao lado de sua família. Esta Casa de Leis agradece pelos relevantes serviços prestados à sociedade marilhense, trabalho este realizado com maestria e dedicação. Nosso sincero voto de sucesso. Requerimento 885 de 2003 do vereador Val Rosa Seabra. Votos de congratulações à servidora pública, senhora Cícera Tenório Maurício, que desde 17 de maio de 2013, está fazendo jus à merecida aposentadoria, que será desfrutada ao lado de sua família. Esta Casa de Leis agradece pelos relevantes serviços prestados à sociedade marilhense, principalmente nos trabalhos realizados com muita dedicação e profissionalismo, tendo a consciência do dever cumprido. Nossos sinceros votos de sucesso. Requerimento 886 de 2003 do vereador Val Rosa Seabra. Votos de congratulações ao servidor público, senhor Antônio Alves da Silva, que desde 17 de maio de 2013, está fazendo jus à merecida aposentadoria, que será desfrutada ao lado de sua família. Esta Casa de Leis agradece pelos relevantes serviços prestados, pois foram muitos anos de dedicação e profissionalismo, nossos sinceros votos de sucesso. Requerimento 887 de 2003 da vereadora Sônia Antonin. Votos de congratulações à senhora Valéria Cavacami e ao Grupo Cavacami pela adesão ao Fundo Social de Soleridade e pelo engajamento na campanha do agasalho Roupa Boa a Gente Doa, e que veio superar as expectativas dos organizadores em relação aos anos anteriores, cuja distribuição dos donativos irá acontecer a partir do dia 29 de maio para entidades e associações de moradores, asilos, hospitais e para a população de maior vulnerabilidade. Nossos reconhecimentos por valoroso trabalho desenvolvido. Requerimento 888 de 2003 do vereador Mário Coraine, júnior. Votos de congratulações com o diretor de comunicação da TV Câmara de Marília, senhor Benedito Aparecido de Almeida, pela brilhante exposição feita na apresentação no ciclo de debates sobre a profissão jornalista. Patrocinado pela Faculdade Adamantinense Integradas, da cidade de Adamantina, São Paulo. Relativamente às combinações do dia do jornalista, parabéns. Requerimento 889 de 2003 do vereador José Expedito. Votos de congratulações para a mais nova rede de franquia Chiquinho Sorvetes, em nome do empresário e proprietário Emerson Casemiro, inaugurada na última sexta-feira, dia 24 de maio, no Marília Shop, onde o público adulto e infantil pode prestigiar e experimentar uma enorme variedade de sabores e produtos. A franquia disponibiliza também produtos especiais de inverno, que combinam frutas, caldas quentes, bolo de caneca, entre outros. Parabéns e nossos sinceros votos de sucesso. Requerimento 890 de 2003 do vereador Choquito. Votos de congratulações aos organizadores da 11ª Quermestre Santo Antônio, que será realizada na Praça da Matriz de Santo Antônio, nos dias 7, 8 e 9 de junho. Próximo, como acontece todos os anos, o evento prevê muita diversão, comidas e bebidas típicas. Parabéns a todos que trabalham nestes três dias com verdadeiro espírito de doação e desprendimento, motivados pelo amor solidário. Nossas homenagens e que Deus abençoe. Requerimento 891 de 2003 do vereador Choquito. Votos de congratulações ao IMV Instituto Médico Veterinário, que neste mês de maio está completando um ano de implantação em Marília, localizado na URio Claro 152. Trata-se de um complexo de atendimento a pequenos e grandes animais e que vem se destacando pela credibilidade, realizando um trabalho sério e totalmente ético e humano. Além de disponibilizar uma estrutura completa para atender todos os tipos de animais, o IMV se destaca por ser o único em Marília, aberto 24 horas, 7 dias por semana, contando sempre com um médico plantonista no local. Nossas homenagens e sucesso sempre. Requerimento 892 de 2003 do vereador Cícero do SEASA. Votos de congratulações ao especialista em trânsito, Marcos Farto, bem como a toda a equipe técnica da TV Câmara da Câmara Municipal de Marília, pela produção do programa Trânsito é Vida, que vai ao ar às quarta-feiras pela TV Câmara, apresentado pelo próprio Marcos Farto, e que tem como objetivo a produção de informações que buscam ajudar as pessoas a compreender o valor da vida, trazendo ao telespectador as mais variadas realidades que o trânsito oferece, oferecendo ainda o disposto pela legislação e ainda curso de direção ofensiva, defensiva atualizado, para que se tenha consciência de que o direito de uso de via pertence ao usuário, mas sempre respeitando os limites e a realidade do outro. Ressaltando-se que o programa é inteiramente produzido pela equipe da TV Câmara, que está de parabéns pelo trabalho de filmagem, edição, toda a etapa da produção, bênção e orações. Requerimento 893, de 2003, do vereador Luiz Eduardo Nardi. Votos de congratulações aos organizadores, unidades educacionais envolvidas e participantes da Conferência Municipal da Educação, COMEM, realizada em 24 de maio último na Unimar, e que reuniu cerca de 600 educadores da rede pública em particular, entidades que atuam direta ou indiretamente na área da educação, além de representantes dos mais diferentes segmentos da sociedade e que, dentre temas específicos, destacou a importância de se democratizar o acesso, permanência e sucesso escolar. Haja vista a importância deste momento para todos os que estão decidindo as melhorias para o futuro educacional do nosso município e do nosso país. Nossos sinceros cumprimentos pela relevância do evento. Requerimento 894, de 2003, do vereador Mário Coraine Jr. Votos de congratulações com o estudante do curso de Publicidade e Propaganda, a senhora Fernanda Kaori Borges, e sua equipe pelo recebimento, juntamente com sua equipe, do Prêmio Unimar 2013, durante a semana de 13 a 17 de maio. Requerimento 897, de 2003, do vereador Mário Coraine Jr. Votos de congratulações com o senhor Danilo Nobre dos Santos, que no próximo dia 15 de junho de 2013, será ordenado presbítero para o serviço do povo de Deus pela imposição das mãos e oração com secretória de bom Dom Oswaldo Juntini. A celebração e o carístico acontecerá na paróquia São Pedro Apóstolo, na vizinha cidade de Tupã, a partir das 19h30. Nossos parabéns pela ordenação presbiterial. Requerimento 915, de 2003, do vereador Samuel da Farmácia. Votos de congratulações ao grupo Gospel Divina Revelação e aos integrantes a Dilson, César, Gabriel, Renato, Pedro, Fernando, Donizete e Fábio, que há 11 anos vem realizando um trabalho de evangelismo através da música Gospel e também divulgando a cidade de Marília em todo o Brasil. Parabéns pela iniciativa. Requerimento 923, de 2003, do vereador José Menezes. Votos de congratulações ao pastor-presidente Gonzalo Alejandro Saraiva Montesinos, que desde 2008 está à frente dos trabalhos da 2ª Igreja Presbiteriana Renovada, localizada na rua José Batista de Almeida Sobrinha, número 1158, bairro Jardim Santa Antonieta. A Igreja realiza trabalho social com crianças, jovens e adultos da região, sobretudo com o compromisso em levar a palavra de Deus e restaurando vidas. Parabenizamos a Igreja pelo trabalho e dedicação. Requerimento 929, de 2003, do vereador José Menezes. Votos de congratulações pela inauguração da loja Casa das Ferramentas, que aconteceu no mês de maio último, localizado na Avenida Benedito Alves Delfino, 1450, Jardim Sasasaki. A loja conta com um amplo e diversificado estoque de ferramentas, além de uma equipe altamente qualificada para atender com eficiência seus clientes. Parabéns e sucesso à equipe e seus proprietários, Fernando de Azevedo Rossato, Tiago Florencio Pires e Paulino Madaleno da Silva, pelo novo empreendimento. Requerimento 934, de 2003, do vereador Marcos Custódio. Votos de congratulações ao senhor Valdecir, proprietário da empresa Maripães, especializada na fabricação de produtos como hambúrguer, sovado, bisnaguinha, pão de forma e pão francês, também massa para pizza, bolo e panetone, com suas duas lojas e há muitos anos no ramo de panificação e contando com colaboradores competentes e responsáveis. Tem conquistado bons negócios, contribuindo para o crescimento de nosso município. Nossos votos de muito sucesso, parabéns e que Deus abençoe. Requerimento 936, de 2003, do vereador Marcos Custódio. Votos de congratulações ao senhor Valdecir, proprietário da empresa Serraria Xalão, especializada em estrutura metálica em geral, num local agradável e de fácil acesso, com seus colaboradores bem treinados e oferecendo ótimo atendimento a seus clientes, tem se destacado pela qualidade dos serviços oferecidos. A empresa está localizada na rua Kitara Mitsuko, 951, no bairro Jardim Marajó. Nossos votos de muito sucesso, parabéns e que Deus abençoe. Requerimento 937, de 2003, do vereador Marcos Custódio. Votos de congratulações ao pastor Paulo Sérgio Mota, ministro do Evangelho, que há dois anos se encontra à frente dos trabalhos pastoriais da Igreja Avivamento Bíblico, pelo esforço e dedicação, amor ao próximo. Também pelo incansável trabalho evangelístico, que vem desenvolvendo nossos votos de muito sucesso. Parabéns e que Deus abençoe. Requerimento 938, de 2003, do vereador Silvio Arada. Votos de congratulações ao restaurante oriental, em nome de seu proprietário, senhor Bruno Xingo Fucassi, que, com muita competência, criatividade e dedicação, vem divulgando seu cardápio com as delícias da culinária típica japonesa e chinesa, atendendo todos os dias no horário do jantar. Nossos sinceros votos de sucesso e prosperidade dos negócios. Requerimento 939, de 2003, do vereador Silvio Arada. Votos de congratulações ao senhor José Frederico Modenese, grande empresário que se destaca no comércio marilhense pela completa loja de pet shop, a casa do criador, que oferece serviço de banho e tosa, cirurgias, internações, exames em geral e farmácia. É um empreendimento de sucesso que conta com a competente profissional veterinária, doutora Thelma Daiana Modenese, e uma dedicada equipe de colaboradores. Nossos sinceros votos de parabéns, prosperidade, que Deus ilumine e o abençoe. Requerimento 940, de 2003, do vereador Silvio Arada. Votos de congratulações ao imobiliário Inovar, em nome de seus proprietários, o senhor Odair César de Moura e o senhor Bruno Mourba Castro. Voto extensivo à sua competente equipe de colaboradores, que vem se destacando em um mercado competitivo, atendendo satisfatoriamente às necessidades de seus clientes, sempre buscando implementar melhorias para seus negócios. Parabéns pelas novas e modernas instalações na Rua Bandeirante, número 94, e nossos sinceros votos de sucesso e prosperidade. Requerimento 943, de 2003, do vereador José Menezes. Votos de congratulações à empresa D, consultoria imobiliária, na pessoa do senhor Adilson Pelegrini e sua esposa, Valéria Pelegrini, que há 10 anos prestam consultoria na compra, venda e locação de imóveis urbanos e rurais. Transparência e bom atendimento são os pontos essenciais em que a empresa se baseia. Sucesso e parabéns. Requerimento 944, de 2003, do vereador José Basca, o Goda. Votos de congratulações à empresa Rocha Embalagens, através de seu proprietário, o senhor Roberto Doredo da Rocha, extensivo a toda a sua equipe de funcionários. Localizado na Rua Luiz Manhães, número 255, no bairro Vila Ípica Paulista. Empresa marilhense estabelecida há 19 anos, que se destaca no ramo de embalagens, vendendo seus produtos em mais de 15 estados brasileiros, principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil, atendendo sua clientela com competência e profissionalismo, oferecendo produtos do mais alto padrão de qualidade. Orgulho para todos nós, marilhense. Requerimento 948, de 2003, do vereador José Basca, o Goda. Votos de congratulações à loja Roupa e Cia, através de sua proprietária, a senhora Luciana Praza Falzoni, estabelecida há 17 anos na Avenida Durval de Menezes, número 424, no bairro Jardim Pranalto, que se destaca pela competência e atendimento diferenciado, oferecendo à sua clientela produto da mais alta qualidade. Nossos sinceros cumprimentos. Requerimento 950, de 2003, do vereador José Basca, o Goda. Votos de congratulações à empresa Bia Festa e Decorações, através de sua proprietária, a senhora Alice Andréa Simão Teixeira de Oliveira, estabelecida na Avenida Durval de Menezes, número 608A, no bairro Jardim Pranalto, atende sua clientela com buffet completo e oferece todos os artigos para festas. Vem se destacando pelo profissionalismo e reconhecida competência na organização de festas e eventos em Marília e região. Nossos sinceros cumprimentos e votos de sucesso. Requerimento 952, de 2003, do vereador delegado Wilson Damasceno. Votos de congratulações ao Grupo Anjos da Guarda, em nome do coordenador Claudio Chilique, extensivo aos 30 voluntários, brigadistas, socorristas e profissionais de enfermagem, que estão capacitados gratuitamente, a comunidade interessada, por meio do projeto SOU, treinado com procedimento de primeiros socorros e ações de brigada de incêndios. As ações do Grupo Anjos da Guarda sempre nos cativa e nos orgulham, pois os mesmos acreditam nos sonhos como um projeto de vida, na qual beneficiam toda a população de Marília com seus grandiosos e importantes projetos. Nosso muito obrigado e parabéns, digno de bênção, saúde e paz. Requerimento 953, de 2003, do vereador delegado Wilson Damasceno. Votos de congratulações à cooperativa, se crede em nome do presidente João Alberto, salve pela inauguração da segunda unidade da cooperativa na cidade de Pompeia, extensivo ao gerente que não chimura, que prova com esta conquista que atingiram a maturalidade da primeira sede inaugurada no ano de 2009. Parabéns pela conquista e que todos os objetivos do grupo sejam realizados. Sucesso sempre! Requerimento 954, de 2003, da vereadora Sônia Toninho. Votos de congratulações ao renomado artista prático marilhense pela brilhante criação dos personagens do projeto Dino Marília, um conjunto de escultura de dinossauros construídos em resinas às obras retratadas em leitura artística contemporânea e viva ao titan-ponossauro, um precioso patrimônio histórico e paleontológico de Marília e região. A ideia deste projeto é da artista prática Bel Campos e as obras são de Aloísio Silva, criador do Dino Sonhador, Bebê, criador do Dino Seuro, Fábio Roubal, criador do Punk Rock, Maria Isabel Campos, criadora do Dino Arte, Marlês, criador do Dino Mar, Vânia Lombardi, criadora do Dino Recreação. Nossos cumprimentos pela relevância do trabalho. Requerimento 955, de 2003, do vereador Cícero do Ceasa. Votos de congratulações ao renomado senhor Dorival Vincigueira, proprietário do escritório de assessoria contábil, estabelecida na rua Antônio Rossi, 90, bairro Palmital, pelos relevantes serviços prestados aos seus clientes, prestando atendimento diferenciado, destacando-se em seu segmento várias ações em projetos sociais, em especial na Horta Comunitária Vinha do Senhor. Benção e orações. Requerimento 956, de 2003, do vereador Cícero do Ceasa. Votos de congratulações à empresa JS Segurança Eletrônica, na pessoa de seu proprietário, José de Arruda Simão e Sandra Regina Simão, que há mais de 30 anos vem se destacando em seu segmento, prestando serviços diferenciados. Benção e orações. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, o vereador Choquito. Eu peço a vossa excelência, se possível, suspender a sessão por 10 minutos, que eu quero fazer uma homenagem ao doutor Gouro. Eu consulto o plenário e o requerimento do vereador Choquito para que suspendamos a sessão por 10 minutos, para que se promova uma homenagem ao doutor Gouro. Se o vereador estiver de acordo, permaneça com o seu encontro. Aprovado. Atendido o requerimento verbal do vereador Choquito, fica suspensa a sessão por até 10 minutos, para entrega do diploma, com votos de congratulações ao doutor Gouro Takamitsu, de acordo com o requerimento número 846 de 2013, aprovado na sessão realizada em 27 de maio de 2013. Eu solicito ao senhor doutor Gouro Takamitsu, que se dirija ao centro do plenário. Solicito ao primeiro secretário, vereador José Expedito Capacete, que faça a leitura do requerimento. Requerimento 846 de 2013, do vereador Choquito. Votos de congratulações ao renomado médico ginecologista, doutor Gouro Takamitsu, por suas incansáveis horas de dedicação, carinho e atenção com o que trata seus pacientes. Parabéns pelas vitórias e conquistas alcançadas ao longo dos anos, que vieram através da sua habilidade e competência exemplar missão. Externamos nossos cumprimentos pela reconhecida experiência, qualidades morais, intelectuais e profissionais. com a palavra o vereador Choquito para fazer uma saudação da tribuna ao doutor Gouro. Boa noite a todos, boa noite à imprensa aqui presente, os radialistas, boa noite aos nobres vereadores, doutor Gouro Takamitsu, médico ginecologista formado pela FAMEMA, nasceu em Lavinia, São Paulo, em 2 de 6 de 1943, casado, possui três filhos, Helen, administradora de empresa, Rafael, advogado e Heloísa, médica e um neto, Gustavo. Formado em 1973, se especializou em obstetrícia e ginecologia pela USP, escolhendo Marília para viver e prestar o seu serviço como médico. Ao longo dos 40 anos de formado, atuou como médico em vários hospitais da cidade. Como hospital das clínicas, maternidade gota de leite e Santa Casa. Bem como atendeu seus pacientes em sua clínica particular, inicialmente localizada na rua Coronel José Brás, número 1230, e atualmente na rua Mecenas Pinto Bueno, número 826. Professor universitário, é autor de diversos artigos relacionados à área de ginecologia e obstetrícia e saúde da mulher. Foi diretor clínico da maternidade gota de leite, diretor da Associação Paulista de Medicina, diretor adjunto do CIMESP, Sindicato dos Médicos de São Paulo. Diretor regional da SOGESP, Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo. Diretor e um dos fundadores da Unimed de Marília, pós-graduado em Administração Hospitalar pela FAAP. Atualmente exerce o cargo de Auditor junto à Santa Casa de Marília e, em 1992, foi aprovado em concurso público para médico ginecologista da Prefeitura de Marília, sendo lotado inicialmente no posto de saúde localizado no bairro Santa Antonieta e, posteriormente, transferido para o posto de saúde localizado no Costo e Silva, onde atua até a presente data. Sua vida foi construída em um firme alicerce. Tantos anos de dedicação com o próximo fez de você esse ser especial. Sempre se fez presente e mostrou que tanta dedicação, ao longo desses anos, tinha um propósito, o amor incondicional à sua profissão e aos seus pacientes. Pode se sentir muito bem por isso, pois sabe que faz por onde receber todo reconhecimento e agradecimento. Parabéns pela dedicação, amor e carinho com que segue a jornada que escolheste para a sua vida. Quero aproveitar a ocasião para desejar meus sinceros votos de felicidade pelo seu aniversário que foi comemorado ontem. Parabéns e que possa ter muitos e muitos anos de vida. Obrigado. Eu gostaria de convidar a senhora Maria Hilda Josefa Takamichi para que acompanhasse o doutor Gouro aqui no plenário. Sua esposa. Nós convidamos os vereadores Choquito, Silvia Arada e Zé Menezes para entregarem o diploma com os votos de congratulações aprovados nesta casa. Eu gostaria de convidar a senhora Maria Hilda Josefa Takamichi. Nós franqueamos a senhora Maria Hilda Josefa Takamichi. A palavra ao doutor Gouro para que ele use a tribuna da casa. Senhor presidente, doutor Luiz Eduardo Nardi, senhores vereadores e a todos uma boa noite. Meus profundos agradecimentos a todos os senhores vereadores que me agraciaram com esta homenagem, e em especial ao senhor vereador João Paulo Ochoquito, representante da Zona Sul. Agradeço especialmente a minha esposa Maria Hilda, que sempre o apoio incondicional em todos os compromissos assumidos. Agradecimento também aos meus filhos que participaram direta ou indiretamente dos compromissos que assumimos. Agradecimento às minhas chefes das UBS, enfermeira Denise da Santa Antonieta, Maria Lúcia do Jockey Club, Patrícia e Alessandra Costa e Silva e Maristela Eneus, atualmente enfermeiras assistenciais, e todos os colegas médicos e funcionários, não vou citar nominalmente para não correr o risco de esquecer de alguém que me ajudara a trabalhar com dignidade. Como consta na história da minha vida, há quase 46 anos, tornei-me marilhense de coração, com muito orgulho, quando fui aprovado no vestibular da Faculdade de Medicina de Marília, em fevereiro de 1968. Há quase 40 anos, no dia 14 de dezembro de 1973, recebi das mãos do professor Dr. Akira Nakadaira, diretor da Faculdade de Medicina de Marília, o diploma de médico. E naquele momento, eu senti que todos nós temos uma missão a cumprir, a missão social e humana da medicina. É exatamente o que me esforcei a fazer ao longo da minha profissão. Em 1975, casei-me com a Maria Ilda e temos três filhos. Ellen, administradora de empresa, pós-graduada em propaganda e marketing e graduada em designer de interiores. Rafael, advogado e Heloísa, médica. Receberam essa homenagem, senhores vereadores. É, para mim, uma honra muito grande. Envaidece a mim e a minha família de um enorme orgulho. Uma vez que moro nesta cidade há muitos anos, e meus filhos são todos nascidos aqui, ainda mais. Estou sendo homenageado em vida. Obrigado a Deus por poder estar aqui compartilhando com todos vocês desta linda homenagem. O segredo da existência humana não está apenas em viver, senão também em saber por que e para que viver. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Doutor Gouro, eu tenho certeza que essa casa se sente honrada em poder homenageá-la através do requerimento do vereador Choquito, aprovado por unanimidade. Gostaria de aproveitar a oportunidade para também parabenizá-lo pelo aniversário, não é? E pela aposentadoria, que chega para o senhor após tanto tempo de um trabalho fecundo, de um trabalho importante, de um trabalho realmente que dignifica a classe médica em Marília. Tenho certeza disso. Parabéns ao senhor, um grande abraço, leve dessa casa o carinho e o reconhecimento de tudo o que o senhor fez por nossa cidade. Gostaria de convidar, pela ordem, o vereador Cícero. Eu quero aqui externar também, aproveitando as palavras do presidente doutor Nardi, de dizer para o doutor Gouro o carinho que a comunidade da Zona Norte, em especial a Santa Antonieta, tem pela prestação de serviço dele como médico, o quanto ele é respeitado na cidade de Marília, como diz o nosso presidente doutor Nardi, mas em especial a qual a gente vive, convive, mais na região norte, na Zona Norte, é dizer para o senhor que o senhor é muito querido na nossa região, o senhor falava da Denise e a gente sabe o quanto o senhor é importante na nossa cidade, para essas famílias e para as pessoas carentes que o senhor tem lhe dado e cuidado. Que Deus abençoe o senhor, que dê muitos e muitos anos de vida, doutor Gouro. Nós vamos convidar o doutor Gouro, junto aí no centro do plenário, para que nós possamos fazer uma foto junto com ele, para ficar de lembrança nesta casa. Com todos os vereadores. Obrigado. 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 Boa sorte. Na reabertura de nosso trabalho, solicito ao segundo secretário, vereador Samuel, que proceda à verificação de presença. Cícero de Seaza. Presente. Irval Rosa Seabra. Vereador Irval Rosa Seabra. Vereador Choquito. Presente. Vereador José Bássica, Goda. Presente. Vereador José Expedito Capacete. Presente. Vereador José Menezes. Presente. Vereador Luiz Eduardo Nardi. Presente. Vereador Marco Custódio. Presente. Vereador Mário Coraine Júnior. Vereador Samuel da Farmácia. Presente. Vereador Silvio Arada. Vereador Alson Antônio. Vereador Delegado Wilson Damasceno. Havendo número regimental, declaro reaberta a presente sessão. Requerimentos que dependem de discussão e votação. Requerimento número 812, de 2013, do vereador Marcos Custódio. Solicita ao primeiro secretário, vereador José Expedito Capacete, que faça a leitura do enunciado. Requerimento 812, de 2013, do vereador Marcos Custódio. Solicita ao prefeito municipal determinar o setor competente para que realize estudo para instalar braços e estender a iluminação pública nos quatro postos existentes na Avenida José da Silva Nogueira Júnior, número 615, bairro Jardim Poliana. Pois os moradores desse local reclamam a tempos da falta da iluminação, que traz insegurança e favorece a ação meliantes. Em discussão, requerimento. Não havendo vereador escrito, vamos submeter a voto. Se o vereador estiver de acordo, permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento 829, de 2013, do vereador Marcos Custódio. Solicitando ao prefeito informar sobre a previsão da construção de passarelas para pedestres, em diversos bairros localizados nas marginais da rodovia Marília, saída para Oriente e Pompeia, especificamente na rotatória da Avenida José Carlos Sancho e Bantos, na altura da travessia da linha Férrea para o posto República, oferecendo toda a infraestrutura entre os bairros Palmital, Aquários, Santa Tereza, Shopping Marília e outros, trazendo mais segurança aos pedestres, além de proporcionar enorme progresso, valorização de áreas, comodidade, conforto e bem-estar aos munícipes desse bairro que necessitam neste acesso, principalmente para se deslocar até o seu trabalho. Em discussão ao requerimento, escrito o vereador-autor Marcos Custódio. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, vereador Capacete. Para registrar a presença das funcionárias da saúde, que estão aqui presentes, a Adriana, também a Dulce e a Ionice, que estão aqui acompanhando o nosso trabalho de hoje, obrigado pela presença. A presidência registra e agradece a presença das senhoras. Com a palavra, o vereador Marcos Custódio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, população presente, população que nos acompanha através das diversas mídias existentes e que veiculam os trabalhos dessa sessão plenária, camarária, eu trouxe esse requerimento, senhor presidente, porque nós identificamos, eu penso que outros vereadores também já identificaram, um problema ali na Avenida Sanches e Cervantes, que precisaria de uma efetiva atuação do setor público no sentido de resguardar alguns direitos e alguma segurança para uma classe específica de trabalhadores que por ali passam. Eu me refiro exatamente numa passagem que há ali, vindo da Avenida da República, onde tem um posto de gasolina, tem a linha do trem, passa por sobre a linha do trem e cai numa rotatória que desce no sentido do shopping. E ali, grande parte dos funcionários do shopping center, eles vêm ali dos bairros relacionados ao Castelo Branco, ao Jânio Quadros, ao Leonel Brizola, e do Palmital, e eles fazem aquele percurso a pé. E não é raro você se deparar com a situação de um contingente enorme de pessoas esperando o trânsito e o fluxo diminuir, para que eles possam ter um acesso em segurança. Mas, no meio de tantos, e dadas as necessidades, alguns mais ousados ficam zigzagueando entre os carros naquela passagem. Então, eu estou já antevendo que, logo, logo, nós vamos ter algum problema ali sério, vamos ter ali atropelamentos. e eu conheço algumas pessoas que trabalham no shopping. Dentre elas, a pessoa que me pediu, mais enfaticamente, que fizesse essa manifestação, e nós estamos fazendo aqui através do requerimento. Para que o prefeito estabeleça ali um mecanismo de passagem, uma passarela, para ser mais preciso, que possa vir a resguardar essa travessia. Porque o fluxo é nos dois sentidos, é tanto quem sai da cidade para ir no sentido do bairro, e quem já vem de outras cidades para entrar em Marília. Então, se maneira de um lado da pista, do outro continua carregado o fluxo. É sempre um problema. E no meio fica um espaço muito pequeno para as pessoas ficarem esperando para passar quando o fluxo, no sentido contrário, permitir. Então, eu trago essa questão à Câmara, porque, pelo mecanismo aqui do requerimento, talvez haja uma sensibilidade na administração, até porque é de direito do cidadão isso, de desfrutar de uma segurança no ir e vir. Então, está aqui o requerimento. Eu espero que a administração acolha esse requerimento, que os novos vereadores se entenderem assim também, aprovarem o requerimento, e que a administração responda favoravelmente. Está certo que ali demandam um certo investimento, mas ele é extremamente importante e necessário, tendo em vista que vai resguardar a segurança de quem faz a passagem, tanto para vir trabalhar, quando volta. Quando volta é pior ainda, porque o fluxo à noite ali é escuro, não tem uma iluminação também adequada, e as pessoas estão expostas naquela travessia de uma forma muito vulnerável. Sendo por isso, então, senhor presidente, senhores vereadores, que eu faço esse requerimento para que o prefeito, em tempo breve, solucione isso, implante ali uma passarela que permita essa passagem. São essas minhas considerações, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento, escrito o vereador Cícero Duceado. Sr. Presidente Luiz Eduardo Nardi, acolho o cumprimento todos os companheiros vereadores e companheira na pessoa da vereadora Sônia Toninho, todos os presentes nessa casa, a imprensa, funcionários dessa casa. Eu venho parabenizar o vereador Marco Custódio por esse requerimento, o vereador Samuel da Farmácia, que é daquela região norte, e nós passamos ali diariamente, diariamente, passamos por aquele local, vem os trabalhadores de Pompeia, vem trabalhadores de Oriente, vem de Padre Nóbrega, e ali, nos horários de pico, tanto na chegada Marília, como no final da tarde, é intransitável, e as pessoas que estão atravessando a linha férrea, tem chegado na Avenida República o congestionamento para a travessia daquela estrada. Então, além do risco de vida que as pessoas estão correndo, motoqueiros, pessoas que vão no shopping, que voltam pelo Aquários e têm que atravessar a rodovia a pé, naquele ponto onde o vereador Marco Custódio cita, é muito perigoso. E eu queria até acrescentar aqui uma palavra de que deve demorar, eu creio, para que se faça, vereador Marco Custódio, a construção dessa passarela, desse dispositivo, que a preocupação de Vossa Excelência é com a vida daquelas pessoas que transitam diariamente ali. E a gente não teve a preocupação de estar aí solicitando isso e Vossa Excelência teve o carinho de ver a necessidade desse dispositivo naquele local. Mas até que se proceda esse acontecimento, que será muito importante para todos que transitam por ali, quem passa pelo que vem do shopping, com certeza terá mais segurança, mas até que isso aconteça, que a Indurbe semanalmente faça a demarcação da pista. Me parece que tem um requerimento do vereador Silvio Arada na questão da Indurbe ali, que enquanto isso não aconteça, que seja demarcado a rodovia ali semanalmente ou quinzenalmente, porque é tanto trânsito que apaga a sinalização de solo. Então, eu venho aqui juntamente com o vereador Marcos Todde, mais uma vez, parabenizá-lo e que o Executivo, eu não sei, me parece que ali é uma rodovia ali, acho que considero a rodovia, que os órgãos competentes venham a solucionar e dar continuidade no requerimento de Vossa Excelência e que seja feito na maior urgência possível esse dispositivo. Antes que venha aí acontecer fatalidades aí que nós... Obrigado, presidente. Continua em discussão o requerimento. Não havendo vereador escrito, vamos submetê-lo a votos. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 837 de 2003 do vereador Samuel da Farmácia. Solistando ao prefeito municipal, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, informar a esta casa sobre a possibilidade de se realizar um trabalho de recuperação imediata da galeria de água situada na rua Manuel Pinheiro de Mato, esquina com a avenida João Martins Coelho, bem como a instalação de grades protetoras na boca de lobo, haja vista que há mais de 3 meses se encontra totalmente abandonada e destruída, causando vários acidentes no local, pois a mesma recebe grandes frutos de água. Em discussão o requerimento. Não havendo vereador escrito, vamos submetê-lo, perdão, escrito o vereador autor Samuel da Farmácia. Cumprimentar aqui o senhor presidente Luiz Eduardo Nardi, senhores vereadores, vereadora Sônia Antonin, a imprensa, o pessoal que assiste nós em casa, companheiro João do Bar, companheiro Cosmo, que estão sempre conosco aí, e falar sobre esse requerimento. Realmente é de grande preocupação desse vereador, uma vez que essa avenida João Martins Coelho é uma das avenidas principais da região norte ali no Santoneta e ela tem uma caída muito boa e no período de chuvas, como aconteceu esses dias, chuvas pesadas, corre muita água por essa rua. E na esquina com essa Manoel Pinheiro Gomes tem uma boca de lobo ali e não há proteção nenhuma. Então nós estivemos ali, verificamos o chamado da população que em períodos de chuva a água venha sobrepor a boca de lobo e passando até por cima das calçadas, correndo risco ali de até levar uma criança para o interior dessa boca de lobo e nós temos perca de vidas aí. Então pedi ao Secretaria de Obras que possa estar analisando com carinho quanto a necessidade de estar colocando umas grades e rebaixando a camada asfáltica que faz deixar elevado essa água em tempos de chuvas. São essas minhas considerações. continuem a discussão ao requerimento. Não havendo vereador inscrito, vamos submetê-lo a votos. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem como se encontram. Aprovado. Eu convido a vereadora Sônia Tonin a ocupar a presidência posto que os próximos requerimentos são de minha autoria. Requerimento Requerimento 839 de 2003 do vereador Luiz Eduardo Nardi solicitando ao governador do estado informar esta idilidade sobre a possibilidade de se realizar a obra de reestrutura na ponte existente sobre o Rio do Peixe situada após o final da estrada municipal em Oscar Bressane sendo área de divisa dos municípios de Chaporã e Marília e que dá acesso de Oscar Bressane ao distrito de Avenca sendo preponderante para o desenvolvimento e melhoria da nossa região. Em discussão requerimento não havendo vereadores inscritos vamos votá-lo os favoráveis permaneçam como está inscrito? Não os favoráveis permaneçam como se encontram aprovado próximo requerimento 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 858 de 2003 do vereador Luiz Eduardo Nardi solicitando ao prefeito municipal informar esta casa sobre quando serão desenvolvidos estudo no sentido de que seja renomada toda a malha asfáltica da rua coroada instalação de lombadas e limpeza de referidas rua nas proximidades da antiga rodoviária Em discussão requerimento não havendo vereadores inscrito o seu autor que dispõe de 5 minutos Senhora Presidente Sônia Tonin que ocupa a presidência nesse momento senhores vereadores senhores que nos acompanham servidores senhores da imprensa na verdade este requerimento é claro que nós conhecemos a situação da cidade vereadora Rosa Seaba e sabemos de que é necessário que se faça uma revisão a reposição do pavimento em diversas ruas evidente que alguns casos nos chegam particularmente e nós vamos verificar e entendemos que deva se estabelecer uma espécie de prioridade para o atendimento aqui no caso da rua coroados que ela está praticamente intransitável e nós aproveitamos a oportunidade em que falamos desse requerimento para dizer para falar que já tivemos notícia evidente que nós temos nós temos diversas situações nós temos ruas que sequer dispõe do asfalto já existe um levantamento feito sobre isso nós temos ruas que o asfalto praticamente faliu que não há possibilidade de recuperação que a reposição o tapa-buraco é absolutamente não há como se fazer porque ele vai se deteriorar rapidamente há necessidade do recape destas ruas e é uma quantidade extremamente grande o recape tem que ser bem feito tem que ser planejado tem que ser projetado na sua espessura na forma como ele é feito e existem aquelas que cujos buracos são passíveis vereador Silvio Arada de recuperação e é preciso que nesse instante em que a administração vem fazendo esforços para combater esses problemas que sobretudo são problemas que chamam a atenção de todos e qualquer marilhense não é? é preciso que asa um planejamento para que não se tape buraco onde não é mais possível se tapar o buraco que é necessário que se faça o recape nós tivemos uma notícia importante presidente Sônia o prefeito já teve acesso a um convênio que vai permitir vereador Eval Rosa Seabra que todas as ruas que não tenham ainda pavimento sejam pavimentados todas elas elas já foram levantadas e já está em curso para que essas ruas sejam pavimentadas porque realmente não há como nós imaginarmos uma cidade do porte de Marília da importância de Marília para sua comunidade de ruas que sequer tenham o pavimento então esse requerimento ele se assenta evidentemente sobre a rua Coroados mas nós aproveitamos para solicitar ao prefeito que dentro de um planejamento na medida em que as finanças do município sejam saneadas que nós tenhamos agora sim com todas as certidões acesso vereador Herval Rosa Seabra a emendas do orçamento geral da união que nós tenhamos acesso vereador Zé Menezes aos convênios com o estado para que realmente essas obras possam ser executadas muito obrigado senhor presidente continua em discussão o requerimento não havendo ninguém inscrito vamos submetê-lo a voto os favoráveis permaneçam como se encontram aprovado próximo requerimento requerimento 872 de 2003 do vereador Luiz Eduardo Nardi moção de apoio a lei 12.732 de 2012 sancionada em novembro do ano passado pela presidente da república e que entra em vigor no final deste mês estabelecendo o prazo de 60 dias para que o SUS Sistema Único de Saúde garanta o início do tratamento de pacientes com câncer o tempo para iniciar as terapias é uma variável fundamental para a eficácia do combate à doença importante avanço surgirá com a criação do sistema de informação do câncer SISCAN um software disponível gratuitamente para as secretarias de saúde que reunirá informações importantíssimas reunindo o histórico do paciente e do tratamento recebido na tentativa de auxiliar estados e municípios a gerir os serviços oncológicos da rede pública permitindo um acompanhamento em tempo real do que acontece nos serviços de saúde em discussão requerimento inscrito o seu autor que dispõe de cinco minutos evidente que cinco minutos seria pouco tempo para nós falarmos das agruras das dificuldades porque passam pacientes sobretudo pacientes que tem um diagnóstico de câncer não é então eventualmente a consulta é demorada vereador Choquito os exames necessários para a constatação da doença mais ainda e o tratamento não menos do que isto então na verdade é necessário que quando se faz uma lei se tenha instrumentos instrumentos vereador Mário Coraine instrumentos de fazer com que a lei seja executada não é fácil nesse caso do SUS que possa se garantir através da lei aliás ela deve garantir possa se garantir que o que se pretende através desta lei ocorra ou seja estabelecer-se um prazo para que feito o diagnóstico os exames decorrentes o próprio o próprio tratamento não demore mais do que 60 dias esses são prazos estabelecidos dentro de todas as patologias aí que são constatadas por médicos sejam ele da rede pública sejam da da rede privada nós entendemos sim que nesse instante a presidente da república através dessa lei 12.732 de 2012 ela pretende realmente reverter esse quadro e é necessário que isso seja feito há muitas críticas ao SUS mas o SUS é o que nós temos de disponível nesse instante o que precisa é ser aperfeiçoado é fazer com que realmente ele seja aplicado é dividir as responsabilidades entre a união o estado e os municípios é fazer com que haja uma interação nessa prestação de serviço para que realmente as pessoas diagnosticadas com esta patologia que é o câncer possam hoje em dia se diagnosticadas e nós ouvimos e temos conhecimento disto se diagnosticadas a tempo se tratadas a tempo se os exames que permitem o diagnóstico final forem executados as chances de cura com avanço da tecnologia com os avanços que nós temos na medicina eles realmente permitem uma cura hoje que supera e muito o que acontecia até 10 anos atrás então nós estamos fazendo uma moção de apoio à lei para que se demonstre através de nossa casa de leis o reconhecimento àquela que no caso a presidenta da república que é do executivo federal o projeto de lei fazer com que realmente nós possamos ter a situação de pacientes principalmente de câncer aliás o vereador Cícero há de se recordar quando nós tivemos lá numa audiência pública com o ministro da saúde que foi muito enfatizado essa questão do tratamento do câncer e tratá-lo como prioridade mudar a legislação até em detrimento de outras questões não tão importantes mas que realmente não trazem um dano à saúde ao risco pela demora no diagnóstico e pela demora no tratamento o ministro da saúde foi muito enfático nessa questão e nós estamos aqui para aplaudir para manifestar o nosso apoio a aqueles que efetivamente tem uma preocupação com a saúde pública principalmente com aqueles que dependem exclusivamente do SUS para poderem se tratar para poderem fazer uma consulta uma cirurgia para ter um exame para ter um diagnóstico esses são os que mais sofrem com a situação atual que nós esperamos seja pelo menos minimizada através dessa lei muito obrigado senhor presidente continuem em discussão requerimento não havendo vereadores inscritos vamos submetê-lo a votos favoráveis permaneçam como se encontram aprovado próximo requerimento requerimento 875 de 2003 do vereador Luiz Eduardo Nardi moção de apoio a proposta do governo que visa regulamentar os novos direitos das empregadas domésticas estabelecida pela chamada PEC das domésticas que começou a valer em abril e cuja apresentação objetiva manter-se em 40% a multa sobre o saldo do fundo de garantia tempo de serviço em caso de demissão e em 12% a contribuição dos patrões ao INSS o texto legal ainda prevê três tipos de jornada de trabalho diferentes e a criação do banco de horas a proposta busca estender dignamente a esses empregados os direitos previstos para todos os demais trabalhadores rígidos pela consolidação das leis trabalhistas CLT e ainda tem como prioridade a não precarização dos direitos em discussão requerimento não havendo vereadores inscritos vamos submetê-lo a votos favoráveis permaneçam como se encontram aprovado próximo requerimento requerimento 913 de 2003 do vereador Luiz Eduardo Nardi moção de apoio ao programa CRAC é possível vencer lançado pelo governo federal e firmado pelo governo estadual em parceria com 14 municípios dentre os quais o nosso município de Marília o programa busca o enfrentamento da droga vencer o CRAC é compromisso de todos desta parceria com estados municípios a sociedade busca se trabalhar com três eixos prevenção cuidado e segurança no total estão previstos 4 bilhões em recursos federais até 2014 que serão investidos em ações de orientação da população capacitação de profissionais aumento da oferta de tratamento e atenção aos usuários além do enfrentamento ao tráfico de drogas em discussão requerimento inscrito o autor que dispõe de 5 minutos senhora presidente senhores vereadores já passaram aqui pela tribuna diversos vereadores que levantaram essa questão das drogas e em particular a questão do CRAC nós ouvimos daqui palavras abalizadas de vereadores do vereador Erval Rosa Seabra do vereador Damasceno enfim e todos os vereadores Marcos Custódio todos aqueles que realmente tem uma preocupação com essa questão e eu acho e entendo que nesse instante algumas ações que passam pelo governo federal que passam por acordos parcerias com os governos estaduais e municipais vão dando início a um processo que eu tenho certeza infelizmente será longa pela situação que ocorre hoje pela instalação desta droga praticamente em todos os municípios do estado de São Paulo mas com ações bem programadas o CRAC é possível vencer é um programa interessante é um programa que tem algumas vertentes interessantes de prevenção de capacitação de profissionais para que possam trabalhar nessa área ele passa por educadores de escolas públicas por profissionais da área da saúde assistência social segurança pública juízes promotores servidores do poder judiciário conselheiros municipais gestores de comunidades terapêuticas são o público alvo dos cursos que prepararão o pessoal que vai se dedicar a esta difícil missão de tentar por um fim a questão do CRAC não é? a questão é mais ou menos vereador Silviarada o que a gente dizia a respeito do SUS a respeito das dificuldades de pacientes não é? o CRAC é uma droga infelizmente de barata de não é vereador Bássiga e que vem realmente num crescente extremamente grave para a nossa cidade para a população para o povo brasileiro e eu acho que estabelecimento de programas que permitem um investimento de mais de 49 milhões para a compra de unidades móveis para as capitais para as cidades com mais de 200 mil habitantes e Marília inserida neste programa realmente nós vamos dar dando a contribuição que é possível se fazer nós estamos aqui fazendo uma moção de apoio porque é necessário que se reconheça o trabalho que se tenta fazer para conter o avanço do crack a destruição das famílias que tem em seu cheio algum dependente químico sobretudo do crack que é uma coisa que nos traz sobretudo uma tristeza profunda porque realmente destrói a família porque realmente tem o poder de fazer com que a desagregação das famílias a desagregação a marginalidade a morte de jovens de adolescentes enfim um vício que realmente se demonstra infelizmente crescendo de uma maneira brutal em nosso país daí a razão de nós fazermos esse apoio porque eu acho que a crítica vereador Chivarada é importante sobretudo no poder legislativo a crítica a fiscalização ela é fundamental no poder legislativo vereador Eval Rociaba mas é necessário que nós reconheçamos também nos diversos níveis da união do estado dos municípios os esforços que são feitos para tentar minimizar e resolver alguns problemas nesta linha é que nós solicitamos aos senhores o apoio nesta moção de apoio que fazemos ao programa Crack é possível vencer lançado pelo governo federal firmado pelo governo estadual em parceria com 14 municípios dentre os quais o município de Marília Muito obrigado senhora presidente Continua em discussão o requerimento não havendo inscritos vamos submetê-lo ao voto os favoráveis permaneçam como se encontram aprovado convido o presidente Nardi a assumir os trabalhos da mesa requerimento 848 de 2003 do vereador Mário Coraine Jr solicitando ao senhor prefeito municipal que informe esta casa se existe fundamentação e veracidade nas denúncias apresentadas e que questiona a contratação de funcionário fantasma conforme copos anexos esclarecendo de forma clara e minuciosa o que realmente está acontecendo nos locais públicos citados pelos denunciantes apresentando-se possível documentação comprobatória a respeito em discussão requerimento inscrito o vereador professor Mário Coraine senhor presidente senhora vereadora senhores vereadores senhoras senhores presentes telespectadores ouvintes que acompanham esta sessão camarada senhores funcionários por este requerimento número 848 2013 estou solicitando ao prefeito municipal que informe esta casa se existe fundamentação e veracidade nas denúncias que recebi e que todos os vereadores estão acostumados a receber já desde a administração passada e principalmente já nesta de existência de funcionários fantasmas são próprios servidores de órgãos dessa prefeitura que fazem a denúncia neste caso eu estou com três denúncias formuladas no dia 9 de maio passado no dia 10 de maio no dia 13 de maio autores que relatam infrações político administrativa e mesmo criminais porque funcionário fantasma funcionário que está nomeado funcionário que recebe do cofre público e não comparece só comparece para receber e nem para isso porque é feito depósito em conta corrente do seu salário ele está se locupletando a custa do alheio que é do povo de Marília portanto eu espero que os senhores aprovem esse requerimento e que de pronto e não caia nas calendas a resposta a esse requerimento que eu estou cansado de fazer requerimentos aqui e os requerimentos eu tenho que reiterá-los uma vez após outra porque não recebo as informações mas quanto a esse dada a gravidade de se tratar funcionário se fantasma e se queixa tanto de que a prefeitura está em situação difícil e que não tem como sequer dar o aumento correto exigível por lei para seus funcionários alegando que falta dinheiro nos cofres públicos e dado a isto nós tomaremos as providências mais radicais possíveis eu quero as respostas e indicando porque no pedido meu estão lá as indicações de quem são os funcionários na Secretaria de Saúde na Secretaria da Agricultura e nessas secretarias nós temos que ter uma resposta lá se esses funcionários estão comparecendo e se não estão por que é que não comparece e quem são os responsáveis porque isso nós levaremos e responsabilizaremos as chefias inclusive ao próprio prefeito por manter uma situação dessas nessas condições então peço a aprovação desse requerimento muito obrigado continua em discussão o requerimento inscrito o vereador Marcos Custódio senhor presidente senhores vereadores população de Marília eu quero referir-me também oportunamente a esse requerimento do nobre vereador professor Mário Coraine no sentido de corroborar com esse requerimento eu acredito que nós estejamos vivendo uns dias muito difíceis na administração pública na verdade já faz muitos anos que as coisas não vêm bem nessa cidade e historicamente historicamente nós temos ouvido falar sobre esse desvio de atividade de função de trabalho alguém que é nomeado nós fizemos aqui um projeto do então de um vereador anteriormente que era o projeto do Ficha Limpa Municipal nós aprovamos aqui esse projeto naquela oportunidade porque entendíamos na oportunidade eu até me manifestei nessa tribuna sobre o projeto porque entendia que não pode o Ficha Limpa tinha que realmente ser implantado no município de Marília porque às vezes o agente político ele conduz a sua trajetória funcional displicentemente corruptamente no governo do estado no governo federal até mesmo no governo municipal e um dia ele é alcançado por uma decisão judicial que o torna o alcança pela improbidade administrativa e ele fica sem poder prestar concurso ou ser candidato a vereador ou deputado e então dependendo do elo de relacionamento e dos favores ele consegue uma função nomeada indicada uma função indicada e aí vem trabalhar na rede pública mas com uma lista extensa de processos e tudo mais então nós aprovamos aquela oportunidade e um mecanismo que impedia que isso acontecesse e isso está valendo o Ficha Limpa Municipal está em curso quem tem essas pendências não pode ser nomeado entretanto há pessoas que não tem o seu desfavor de uma ficha criminal que o impossibilite e é nomeado e nomeado no trabalho pelo menos são as denúncias que recorrentemente temos acesso então é muito difícil imaginar uma administração pública na medida em que ventila-se todos os apertos os arrochos as dificuldades até para cumprir obrigações essenciais elementares indispensáveis sob o argumento que não tem recurso e ao mesmo tempo questões dessa natureza ficam pendentes se existe se não existe funcionário nomeado e que não trabalha então a gente sabe que há ao longo do tempo uma tentativa de aprimorar o sistema de fiscalizar o sistema para que algo dessa natureza não aconteça não seja vivenciado na nossa administração entretanto senhor presidente senhores vereadores sempre tem essas notícias então eu coaduno aqui com o pensamento do professor Coraine acho mesmo que essas denúncias devem vir para essa casa acho mesmo que tem que ser feito requerimentos acho mesmo que o prefeito municipal na competência que lhe é devida devem retornar explicando até porque até porque se não for verdade vai passar um atestado de doneidade para as pessoas ali mencionadas de sorte que encerra-se o processo então eu voto favoravelmente ao requerimento do professor Coraine acho que a administração tem o dever de fiscalizar isso tem que fiscalizar mesmo tem que e a população como um todo mas o que não pode na verdade é fazer brincadeira com coisa séria isso é que não pode então por vezes o cidadão que faz uma denúncia ele está movido por uma ação meramente política e aí isso tem que ser analisado porque isso aqui é sério ninguém está aqui para brincar então a gente também faz esse apelo denúncias devidas é direito mas que haja responsabilidade no que se faz mas eu voto favor obviamente ao projeto lembro-me também de um projeto que nós tentamos aprovar na legislatura sim vereador para mim é um prazer ouvi-lo sempre eu quero deixar bem claro o seguinte eu fui à tribuna relatei as denúncias que recebi por hora justamente pedindo a apuração eu pedi as informações não acusei ninguém portanto se alguém fez e deu o nome porque não se trata de denúncia anônima não se trata de denúncia anônima cita nomes e ele subscreve portanto nós estamos tomando as providências adequadas porque quando se trata de uma denúncia anônima nem levo a requerimento pedido de informação que não tem sentido pedir informação quando não se sabe de onde veio mas aí a questão é esta estamos pedindo a apuração e isto é quanto basta para a população de Marília saber o que se passa perfeitamente eu estou perfeitamente de acordo com vossa iniciativa o senhor sempre foi muito combativo e é um homem que nós respeitamos muito e sabemos a vossa seriedade eu só estou somando-me a esse sentimento de fiscalização estou dizendo isso e fazendo simultaneamente um apelo porque considerando que isso é uma coisa que os desdobramentos só para encerrar senhor presidente os desdobramentos em geral agridem pessoas eu estou falando isso de um modo geral não estou falando por um caso A ou B ou C então que quem fizer essas denúncias o cidadão que se esconde atrás de um e-mail para fazer uma denúncia então que o faça faça de uma forma de uma maneira formal vá ao ministério público até mesmo como foi feito aqui no caso em questão que nós estamos debatendo mas que haja um senso de responsabilidade e só para encerrar o ano passado nós tentamos aprovar aquele projeto da transparência da administração que fosse que a tela do computador da prefeitura municipal trouxesse o nome de todo mundo que trabalha onde trabalha que jornada cumpre e sim vereador só eu pedi a minha assessoria para verificar porque que o projeto não voltou a pauta ainda desde que ele foi apresentado eu acho um projeto excelente naquela oportunidade votei favoravelmente e tudo isso é no sentido de fechar um ciclo de mecanismos de fiscalização para impedir a perpetuação ou a repetição de coisas que nós repugnamos próprio de uma política ultrapassada e que já trouxe o município uma tragédia administrativa como foi e como não queremos mais que seja são essas minhas palavras senhor presidente continua em discussão o requerimento inscrito vereador Choquito mais uma vez boa noite a todos quero cumprimentar o vereador Marco Horaíne por este requerimento e é um requerimento relevante porque a função dos vereadores uma das funções dos vereadores é fiscalizar então nós estamos aqui para fiscalizar está de parabéns o vereador Horaíno por este requerimento na qual dou o meu apoio mas tranquilo estou tranquilamente porque eu acredito que sou um vereador que deposito depositei a minha confiança no prefeito no Vinícius Camarinha e eu acredito que ele não vai nos desapontá-la deixando nós sem esclarecimento então eu estou a favor deste requerimento do excelentíssimo vereador Coraíno essas são as minhas considerações continuem em discussão o requerimento não havendo vereador escrito vamos metê-lo a voto se o vereador estiver de acordo permaneça com o seu encontro aprovado requerimento 851 de 2003 do vereador Val Rosa se abra solicitando a presidente Dilma Rousseff a inclusão do nosso município no programa viver sem limites plano nacional dos direitos da pessoa com deficiência lançada em 2012 garantindo autonomia independência a esse público e possibilitando melhor qualidade de vida tal solicitação efetiva-se uma vez sabedores de que o estado de São Paulo foi contemplado com dois centros sendo os dois na cidade de Bauru cidade vizinha ao nosso município e desta forma podemos também incluir Marília nesse programa que irá beneficiar toda a nossa região em discussão o requerimento inscrito vereador Cícero do Ceasa senhor presidente Luiz Eduardo Nardi eu volto a essa tribuna para parabenizar o vereador Herval Rosa Ceaba pela colocação desse requerimento pois no dia 28 de maio teve aconteceu um encontro sobre esse programa viver sem limite sem limite na Unesp foi um encontro preparado pelo conselho de pessoas com deficiência na pessoa da Mari Profeta e ela trouxe como palestrante para falar sobre esse programa viver sem limites a senhora Vilma que pode passar o dia das nove às dezessete horas um dia muito chuvoso não teve aí todo o comparecimento dos convidados mas enfim aconteceu esse encontro e estiveram presentes secretários secretário da da assistência de algumas regiões teve de Bauru teve de Paraguaçu Paulista de Assis Luperce Alvilândia representante de toda a região a ausência infelizmente foi de Marília teve bastante representação de fora dentro desse programa mas infelizmente a representação de Marília deixou a desejar nesse dia tão importante de falando desse programa sem limite que é simplesmente voltado a pessoa com deficiência com tanto é com tantos itens divulgado por essa senhora Vilma falando dentro desse programa como o doutor Herval menciona aqui no seu requerimento tudo colocado nesse requerimento doutor Herval e o senhor me dizia que já havia colocado esse requerimento antes desse encontro então foi de muita sabedoria e conhecimento a qual a gente conhece vossa excelência o interesse de buscar essas fontes e de fato o governo federal dispõe desse programa é ligado ao MDS e basta a secretaria municipal de assistência inscrever tem um prazo até 31 de dezembro se inscrever dentro do MDS que nós poderemos ser contemplados dentro desse programa viver sem limite de prótese como ele disse aqui até ônibus residência minha casa minha vida totalmente adaptada para o deficiente então eu queria deixar aqui só registrado presidente Nardi desse acontecimento que foi posteriormente ao requerimento do do vereador Herval então além de parabenizá-lo é que nós possamos aí o poder executivo juntamente com a secretaria de assistência buscar que venha a Marília esse programa talvez não seja regimental mas eu queria esclarecer uma questão a respeito desse encontro o silêncio se lembra o dia e o horário em que ele ocorreu foi 28 de maio das 9 às 17 horas terça-feira passada é eu não Nesp eu queria esclarecer porque houve uma manifestação nas redes sociais pois não de uma pessoa ligada aí dizendo que dizia até que só a vossa excelência teve a oportunidade de ir e fez uma fez uma em relação ao executivo eu não respondo pelo executivo mas pela casa eu respondo dizendo que os outros vereadores não compareceram eu gostaria de lembrar que naquela data das 9 em diante da manhã nós tínhamos uma audiência pública aqui com todos os vereadores praticamente presentes da fazenda com as excusas do vereador Mário Coraini que disse que teria aula teria compromisso e todos estavam aqui eu quis fazer essa colocação porque as vezes as pessoas tem o hábito de se manifestarem principalmente através de redes sociais sem de certa forma terem maiores informações isso me preocupa no que diz respeito a ausência do executivo não tem nada com isso o nosso problema é preservar a câmara e seus pares e a pessoa que colocou que queixando-se que nenhum vereador esteve presente a exceção de vossa excelência cometeu conosco aqui um gesto deselegante nós tínhamos aqui uma audiência pré-estabelecida com a presença de todos os vereadores os que não estiveram presentes tinham as suas justificativas desculpe me lançar mão desse momento mas eu vou fazer toda vez que eu senti que essa casa independente de quem quer que seja o vereador Marcos Sofra esse tipo de comentário eu acho que isso não ajuda ou não ajuda o nosso propósito de fazer com que essa casa seja realmente partícipe seja respeitada e tenha sobretudo respeito pela população eu desculpe se avancei em uma questão mas me chamou a atenção eu só tinha dúvida a respeito do dia muito obrigado deixa eu pois não pela ordem vereador Mário Coraini quero cumprimentá-lo pela sua colocação porque o fato de não se comparecer a uma certa reunião a um certo evento não significa que nós homens públicos e ligados a esta casa estejamos a lei e o assunto quando impossibilitados de comparecer nós posteriormente vamos à procura se inteirar de tudo que foi deliberado para nós estarmos presentes em tudo aquilo que for de interesse público e essa é o espírito de todo mundo aqui não acredito que vereador nenhum falte numa sessão e depois não queira saber e não queira se inteirar fazer número não significa adesão simplesmente aparecer não é a questão a questão é nós participarmos e estamos defendendo o interesse da população que é o escopo maior obrigado bom continua doutor Nardi eu gostaria de só para encerrar essa questão quando fala eu não está perfeito eu como vereador e presente naquela oportunidade eu creio que a minha pessoa já representava a Câmara Municipal de Marília então eu gostaria que eu gostaria que quando eu vou em algum encontro eu não deixo de mencionar a Câmara Municipal de Marília até de citar vossa excelência como presidente dessa casa não tenho nenhuma dúvida vossa excelência aquela oportunidade é um exemplo de companheirismo de respeito a seus pares aqui nesta casa inclusive eu quero deixar aqui vossa excelência eu sinceramente não vi comentário em rede não vi nenhum comentário eu digo o senhor com toda sinceridade não vi a questão do acontecimento lá na verdade não tinha pessoas representativas de secretarias principalmente do bem estar estava a Valéria do planejamento da minha pessoa como vereador jamais mencionaria a ausência de qualquer companheiro vereador dessa casa que é o contrário mesmo que eu vou em algum 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 evento que mesmo que eu não tenha recebido ou tenha oportunidade de tecer algumas palavras eu não deixo de mencionar esta casa na pessoa do presidente Nardi e os demais vereadores então vocês me perdoem se eu não tomei parte dessa manifestação dessa forma talvez e em instante algum eu imaginaria que o vacilêncio agisse de outra forma mas a correção foi àqueles que usaram para de certa forma não sem nada sem nenhuma alusão a vossa excelência que cumpriu e cumpre sempre com muito brilho a atuação por onde esteja em reuniões foi mais para fazer e eu peço desculpa a todos os senhores meus pares por ter feito essa interferência muito obrigado continuem a discussão o requerimento não não havendo vereador escrito vamos submetê-lo a voto os vereadores que verem de acordo permaneçam como se encontram aprovado requerimento 853 2003 do vereador Eval Rosa se abre solicitando ao CONTRAN Conselho Nacional de Trânsito informações sobre a obrigatoriedade do uso de simulador de direção veicular em todos os centros de formação de condutores autoescolas do país informar também a partir de qual data será efetivamente implementada esta obrigatoriedade e como será efetivada na prática o desenvolvimento dessa medida ou seja de quem será a responsabilidade desde a implantação do referido sistema e todo o seu desenvolvimento sendo que tal medida tem como objetivo utilizar a tecnologia para qualificar a formação de novos condutores e consequentemente a busca por maior segurança no trânsito em discussão o requerimento não havendo vereador inscrito vamos submetê-lo a votos os vereadores se estiverem de acordo permaneçam como se encontram aprovado requerimento 854 de 2003 do vereador Val Rosa Seabra solicitando a senhora presidente Dilma Rousseff informar sobre a possibilidade de se emprantar no município de Marília o programa melhor em casa projeto este do ministério da saúde do governo federal de grande importância social e que atende pessoas com necessidade de reabilitação motora tais como idosos pacientes crônicos sem agravamento ou em situação pós cirúrgica por exemplo destacamos que através deste programa os assistidos terão assistência multiprofissional gratuita em celulares com cuidado mais próximo da família em discussão o requerimento não havendo vereador ou escrito o vereador Val Rosa Seabra que dispõe de 5 minutos senhor presidente e senhores vereadores plateia que nos honra com suas presenças ouvintes da Rádio Clube telespectadores do canal 21 TV Câmara nós formulamos esse requerimento senhor presidente endereçado à presidência da república no sentido de solicitar a presidente Dilma que também faça instalar no município de Marília uma unidade desse projeto que é melhor em casa é um projeto do governo federal que atende aos idosos àqueles que têm problemas não só de saúde mas até de incapacidades evitando que eles fiquem nos leitos hospitalares então um idoso muitas vezes pode ficar em sua própria casa onde logicamente ele terá será melhor tratado terá receberá por parte dos seus familiares uma atenção melhor vai se sentir melhor vai correr menos o risco de uma infecção hospitalar e o governo federal através de equipes multidisciplinares ela faz assistência a esse idoso ou esse acamado que se encontra na sua residência é um trabalho importante um programa que nós já vimos em alguns setores inclusive a Unimed tem um setor que atende mais ou menos desse padrão e agora estendendo isso há também os usuários do SUS eu acho que é um avanço extremamente importante porque nós estamos evitando que o doente fique num leito hospitalar trazendo ao seio da sua família para que ele possa obviamente se recuperar com mais presteza com mais rapidez e obviamente isso vai acontecer porque ele vai se sentir literalmente em casa além de receber o acompanhamento dessas equipes multidisciplinares que em todos os gêneros aí estarão estarão prestando uma assistência importante na reabilitação e na cura daquele doente daquele enfermo então eu quero reiterar aqui esse pedido para que a gente possa aprovando esse requerimento fazer chegar até a Presidente da República esse nosso pleito e quem sabe nós possamos ter sucesso nessa empreitada e colocarmos à disposição dos marilhenses principalmente daqueles usuários aí desse sistema este programa de reabilitação para as pessoas carentes ou as pessoas doentes ou as pessoas idosas aí que necessitem desse atendimento eu acho que é um programa importante que se nós conquistarmos é uma valia a mais para a nossa cidade e principalmente para a nossa população são essas nossas palavras continuem discussão o requerimento não havendo vereador escrito vamos submetê-lo a votos os vereadores que tiveram de acordo permaneçam com o seu encontro aprovado pela ordem vereador Cícero gostaria de registrar a presença de algumas pessoas que se faz nessa casa registrar a presença da jornalista Raquel da Matra ao amigo Farias do bairro Aeroporto sempre acompanha as sessões da câmara ao Horacido salve o planeta terra ao querido amigo Gilbertinho décimo quarto vereador dessa casa professor Toninho Batista coordenador do conselho de fé e política Francisco de Assis da paróquia Santa Antonieta registrar também a presença do seu José voluntário da horta comunitária mais carinhosamente conhecido como Zé do Sebo registrar também a presença do Marcelo membro do conselho de leigo da diocese de Marília obrigado presidente pela ordem seu presidente pela ordem vereador Marcos Custódio nessa mesma linha também queria destacar aqui a presença ilustre do Faria que não é o amigo do vereador Cícero outro Faria que está aqui ali do Jânio Quadros do Palmitau uma importante liderança aqui daquela região que nos honra com a sua presença hoje pela ordem vereador Marcos orain gostaria que constasse de alta a presença honrosa do doutor Hélio Bambini procurador do estado aposentado ex-professor das faculdades aqui da Unimar e da fundação a presidência registra a presença de todos e agradece pela presença pelo prestígio de todos os senhores pela ordem do vereador Choquito eu quero também agradecer a presença da Dirce que trabalha funcionária pública no Centro de Saúde Costa e Silva então quero parabenizar a presença a presidência registra a presença e agradece pela ordem seu presidente pela ordem o vereador Samuel quero mandar aqui um abraço para um amigo que nos assiste lá em sua residência é o Anderson o gordo da sorveteria Esquimo só registrar que está nos assistindo em sua casa a presidência registra o pedido de vossa excelência e agradece pela ordem o vereador Eval Rosa se abre senhor presidente o meu requerimento vai ser votado já foi votado foi foi votado foi obrigado se houver alguma dúvida nós podemos votá-lo novamente vereador Eval Rosa se abre em votação nós vamos retomar em votação o requerimento do vereador Eval Rosa se abre se o vereador estiver de acordo permaneça como se encontra aprovado fim do período de requerimentos fim do expediente passemos ao pequeno expediente consulta o senhor segundo secretário vereador Samuel da farmácia a vereadores inscritos vereador delegado Wilson Damasceno vereador José Menezes vereador Capacete vereador Essona Tonin vereador Marco Custódio vereador Eval vereador Samuel da farmácia vereador Luiz Eduardo Nardi vereador José Basca Goda vereador Cícero do Ceasa vereador Silvio Arada vereador Mário Coraine Júnior vereador Choquito Inscrito vereador delegado Wilson Damasceno que dispõe de 10 minutos presidente presidente Nardi demais vereadores funcionários aqui que nos que colaboram com nossos trabalhos que cumprimentam na pessoa da Regina que também aniversaria hoje nossos parabéns população que nos acompanha aqui junto ao plenário e às galerias funcionários públicos municipais estão aí também nessa luta pela recomposição salarial imediata e não parcelada como está sendo proposta pela administração municipal eu quero aqui hoje senhor presidente primeiramente convidar aqui a pedido do padre Vinícius da igreja Santo Antônio todos os funcionários públicos municipais servidores destacados vereadores para no dia 9 de junho às 19 horas participar da trezena de Santo Antônio que acontecerá no dia 9 em homenagem aos funcionários públicos vou deixar aqui esse convite e convidar também para a quermesse de Santo Antônio que acontecerá agora no próximo dia 7, 8 e 9 a tradicional quermesse de Santo Antônio ali para contribuir com os trabalhos da igreja de Santo Antônio na Praça da Matriz então a população já está convidada para saborear tudo o que é vendido ali participar confraternizar com a comunidade da igreja de Santo Antônio quero aqui falar inicialmente senhor presidente em vossa senência fez uma defesa desta casa a respeito primeiramente de uma enquete que está saindo aí pelo e que saiu pelo correio marilhense e que resultou numa matéria do dia 15 de maio de 2013 dizendo que maioria dos marilhenses não acredita na política e isso tem um fundo vossa senência disse aqui até ao final que é desse trabalho que se faz do resgate da credibilidade nesta legislatura credibilidade da Câmara Municipal principalmente a gente sabe que a nível nacional nossa contribuição não é tão grande não será tão grande mas a nível local nós podemos e devemos fazer muita coisa para resgatar essa credibilidade principalmente desta casa que na legislatura passada eu não canso de dizer aqui passou a mão na cabeça do ex-prefeito e enfim fez o que quis com a aval da Câmara Municipal e a cidade hoje vive nessa situação nesse caos eu logicamente e mais alguns vereadores que participavam daquela legislatura posso dizer e não integramos essa base então o que se espera é que nessa legislatura seja diferente que esta casa possa realmente analisar os projetos e definir decidir de acordo com aquilo que a população realmente espera ouvir o pulsar das ruas verdadeiramente o pulsar das ruas e ser base aliada da população de Marília e não base aliada do poder executivo porque se for o contrário nós estaremos praticamente rasgando a constituição que preconiza a independência e a harmonia entre os poderes não a submissão de um poder pelo outro então eu tenho certeza vossa excelência é uma uma pessoa experiente um político experiente vai conduzir esta casa desta forma estivemos estivemos aqui numa audiência pública quero repetir com o superintendente do DR e aqui reiteramos a necessidade urgente da sinalização na rodovia do contorno ainda hoje fui procurado por um ex vereador sempre preocupado com a cidade o doutor Clemente e ele nos falou desse trecho justamente esse trecho que vai duplicar ainda está aberta a licitação mas se puder colocar lá e é esse nosso pedido e vamos contactar lá o Jorge Mório quanto antes sinalizar esse trecho da rodovia do contorno colocar lá umas taxas refletivas pintar pelo menos pintar o solo enquanto não vem essa essa duplicação essa pintura o recapiamento porque é realmente complicado durante a noite transitar principalmente nesse trecho entre entre aqui entre a Unimar e o Gigantão vou deixar aqui mais uma vez a nossa a nossa preocupação a preocupação desse ex-vereador que eu quero aqui também cumprimentar com essa com esse com essa segurança na mobilidade da nossa população que utiliza cotidianamente esse trecho vossa excelência trouxe um requerimento importante que é a moção de apoio ao programa Crack é possível vencer realmente é um trabalho que é um é um um investimento que eu posso dizer que o poder público vem fazer algo que temos reclamado há mais de uma década há 14 anos o conselho municipal de entorpecentes vem pedindo ações integradas dos poderes federal estadual e municipal no combate às drogas não exclusivamente a gente sabe em relação ao Crack mas o combate às drogas como um todo em todos os sentidos tanto no campo da prevenção quanto tratamento né e logicamente a gente sabe que a polícia faz a repressão só que o poder público cabe também fazer a prevenção social da dependência química e certamente esse programa que vossa excelência aqui trouxe e essa casa aprovou por unanimidade a moção de apoio quer que realmente aconteça esse programa na nossa cidade com o Crack é possível vencer até porque presidente nós temos visto e não é dessa administração do prefeito Vinícius Camarinha a gente sabe disso já vem desde a gestão anterior e o Jornal da Manhã trouxe no dia 24 de abril aqui aumenta a incidência de pedintes em Marília dia 24 de abril e recentemente e até semana passada o vereador Mário Coraini fez aqui um pronunciamento um tanto quanto exaltado por quê? por conta da revolta que eu tenho certeza que estava dentro e no coração do vereador Mário Coraini e de todas as pessoas que tiveram contato com aqueles que foram escorraçados aqui de Marília escorraçados aqui da nossa cidade desde o primeiro mandato desde o primeiro requerimento que fizemos nessa casa foi uma clínica pública foi esse atendimento do dependente químico e a grande maioria das pessoas vão para o semáforo ficam na rua sem nenhuma perspectiva de futuro por conta da dependência química e lógico que o objetivo propósito da administração tem que ser de recuperação social esse é o nome da fundação da Fumares e eu tive eu fiquei assim muito chateado posso dizer para o presidente e demais vereadores de ouvir essa semana de uma pessoa que passou pela Secretaria Municipal de Assistência Social e ouviu lá se a oposição está achando ruim então vamos pegar lá dois vamos pôr um na casa de um na casa do outro na porta da casa deles não é assim não não é por aí chama Toninho Secretário Hélio Benetti Toninho essa pessoa não sabe nem o que está fazendo na Secretaria é importante chamar ele para o lado conversar capacitar ele no mínimo no mínimo como pessoa que ele precisa ser Toninho é o nome dele não sei nem sobre o nome dele e pretendo nem ficar sabendo nós não podemos nós derrubamos os coreto a administração passada do prefeito Bulgarelli derrubou os coreto agora nós vamos derrubar nós vamos matar a dignidade humana a dignidade das pessoas jogando elas para fora a base de choque elétrico não pode ser assim realmente vai precisar ser muito bem apurado o estudo levar a cabo isso quem praticou amando de quem praticou para que se for o caso até esses funcionários sejam exonerados do cargo exonerados do cargo nós não podemos derrubou lá o coreto as pessoas ficaram por ali não resolveu a situação aí agora nós vamos matar a dignidade deles não podemos fazer isso e não vamos aceitar que isso se perpetue na nossa cidade por isso temos aí o programa Crack é possível vencer temos a Fundação Louvor e Glória aguardando resposta temos também senhor presidente recurso que vem para assistência social tem dinheiro lá na Fumares para esse fim para atender essas pessoas em situação de rua para atender elas e nós vamos querer saber como é que está sendo investido esse dinheiro como é que está sendo aplicado esse dinheiro por quê? porque as pessoas elas não tem que ir para a casa de vereador na casa de ninguém não tem que ir para Fumares ser bem atendida e recuperada da sua vida numa vida normal inscrito o vereador José Menezes senhor presidente vereador Luiz Eduardo Nardi senhores vereadores vereadora Sônia população presente a imprensa a população que nos assiste pela TV Câmara pela Rádio Clube e pelos outros órgãos de imprensa que acompanham os nossos trabalhos e é uma alegria ter aqui a presença do Jorge Nelson que está acompanhando alguns funcionários que estão acompanhando os nossos trabalhos senhor presidente eu acompanhei nos últimos dez dias o que está acontecendo com o transporte coletivo de nossa cidade nós tivemos aqui ao longo de algumas décadas o serviço prestado por uma única empresa a empresa circular as vezes que estive nessa casa como parlamentar teci várias críticas com relação a qualidade do serviço prestado pela empresa circular eu me lembro que eu estava nessa casa quando foi aprovado o loteamento do Jardim Flamingo e foi uma briga foi uma briga minha de outros vereadores naquela ocasião para que o ônibus fosse até atender os moradores do Flamingo um bairro um loteamento novo que estava iniciando e a empresa não queria atender aquele bairro foi uma luta uma briga fizemos vários requerimentos fomos até a empresa teve comissão formada por vereadores para ir falar com o prefeito e outras situações onde nós lutamos muito para que a empresa na época fosse atender-se a população haja já visto ela ter a concessão do serviço público e ela tem a obrigação de atender todo o município de Marília o que diz respeito ao perímetro urbano aos moradores que moram no perímetro urbano da cidade obviamente que o perímetro rural já não é obrigação da empresa que tem a concessão de prestar o serviço de transporte coletivo dentro da cidade e ao longo dos anos foram várias críticas e discussões para melhoria do serviço cogitou-se nessa casa por várias vezes de mudar a lei vereador Samuel da farmácia no sentido de nós termos a concessão para duas empresas e não para uma empresa eu tive a oportunidade de votar uma situação dessa e por várias vezes que esse tema chegou a essa casa não teve consenso e aí na última legislatura houve consenso e essa casa mudou a lei estabelecendo que o transporte coletivo da cidade fosse prestado por duas empresas no mínimo duas empresas a empresa circular já vinha há muitos anos trabalhando sob efeito de eliminar na justiça presidente Nardi e ela veio durante todo esse tempo e aí veio então a nova licitação a empresa que estava prestando serviço não participou ninguém sabe o porquê a gente ouve tantas histórias mas a empresa circular não participou do certame e aí houve a licitação foi dado como vencedora duas empresas e a princípio nós ficamos felizes eu não uso o ônibus mas eu tenho amigos que usa e fico torcendo para que esse serviço mesmo na ocasião não estando nessa casa como parlamentar como representante da população mas torcendo para que o serviço fosse melhorado e fosse atendido por duas empresas teve a licitação todos nós sabemos e a população sabe do imbróglio jurídico que foi quando eliminar para cá eliminar para cá assume não assume enfim marcou para que a empresa assumisse no dia 18 de maio passado no dia que a empresa ia assumir a outra empresa circular conseguiu eliminar e continuou o imbróglio e o imbróglio está até hoje eu ouvi atentamente a duas sessões atrás o vereador Mário Coraine fazendo uma colocação dessa tribuna com relação a qualidade do serviço prestado pelas duas empresas que assumiram o serviço a partir do dia 19 de maio eu acompanhei atentamente na ocasião não tinha dados para formar uma opinião e de lá para cá eu venho acompanhando e realmente estou decepcionado com o serviço que está sendo prestado pelas empresas que venceram a estação e que assumiram o transporte coletivo eu estou chegando a conclusão e já vi várias pessoas dizer pessoas que até então reclamavam da péssima qualidade do serviço prestado pela ex-empresa e agora alguns já estão dizendo nós éramos felizes e não sabíamos porque as empresas vieram para a cidade com ônibus novos eu visitei o pátio de uma delas e todos os ônibus novos eu fiquei feliz e agora nós vemos na última terça quarta-feira véspera do feriado vereador Basco a população do Nau Marília falando até em apedrejar um ônibus porque demorou uma hora para passar no ponto quando chegou o ônibus estava abarrotado não cabia ninguém e eu todos os lugares que eu vou no sábado eu estive numa reunião e umas 10 pessoas vieram me falar mas vereador o que vai acontecer com o transporte coletivo a pergunta hoje é essa por que eu não consigo mais chegar no horário do meu serviço eu saia meia hora antes comecei a sair 45 minutos comecei a sair uma hora comecei a sair uma hora e meia antes de casa e eu estou chegando atrasado todos os dias no serviço ouvi o empresário dizendo assim desde que assumiu essas duas empresas metade dos funcionários chega atrasado ele disse ainda bem que a minha empresa trabalha com banco de horas e aí no sábado agora eu fui visitar um amigo lá no comerciário e quando eu passei na rua Amador Bueno onde tem uma empresa que está alocada ali tinha 40 40 ônibus no pátio da empresa 40 ônibus no pátio da empresa e tinha 3 ônibus dentro do barracão da empresa são 63 cada empresa então tinha 17 ônibus na rua apresentado sábado de manhã o comércio funcionou até 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 meio dia 17 ônibus na rua e 40 40 ônibus 43 ônibus no pátio então é diante de todo esse embrólio e acaba que quem paga o preço é a população quem paga o preço é a população então eu venho aqui fazer esse desabafo e no último dia no último dia 30 o prefeito publicou um um contrato emergencial por conta de uma outra decisão que tirou uma e colocou a outra né e aí e eu entendo a preocupação do prefeito no sentido não deixar a população desastecida por esse serviço mas tem que refletir nós temos que refletir eu chamo o prefeito para essa reflexão o que essas empresas estão fazendo o que elas vieram fazer em Marília porque a empresa vem sábado de manhã ela tem 70 80% da sua frota no pátio eu tirei a foto eu tenho a foto no celular porque alguém pode não o vereador está mentindo sábado de manhã ela tinha 80% da sua frota no pátio da empresa então então a população e está assim um clamor geral da população o que vocês vão fazer e agora nós vamos ficar sem o transporte então eu venho a essa tribuna nesse horário de pequeno expediente dizer para a população a solidariedade desta casa não fale meu nome não que eu ouvi da maioria dos vereadores todos os vereadores que eu falei desse assunto está solidário com a população e decepcionado fomos enganados nós achamos que duas empresas resolveu o problema veio duas empresas concorreu vereador Mário Correna a empresa é do mesmo grupo é do mesmo dono então não é duas empresas é uma empresa só continua do mesmo jeito e aí a população está pagando um preço muito caro não tem o transporte não tem o serviço e a população está desassistida eu acho que o prefeito está acompanhando isso a assessoria dele está acompanhando e eu peço que o prefeito analise isso com carinho no sentido de dar uma solução definitiva para isso nós sabemos que tem outras medidas judiciais e talvez dentro de alguns dias isso resolva de uma vez por todas mas se não resolver o prefeito vai ter que analisar e ver qual que é a melhor a melhor empresa para prestar o serviço emergencial se são essas duas que estão aí ou se é melhor tirar essas duas fora e voltar a circular por lá que nós reclamávamos tanto o presidente Nardi e hoje nós hoje nós temos que reconhecer que era ruim e agora ficou péssimo então eu venho a tribuna dar esse desabafo no sentido de dizer para a população que esta casa está solidária ao sofrimento daqueles que trabalham e que levantam a sede do pai de família que não tem não tem uma moto não tem um carro às vezes tem um carro mas não tem condições de abastecer todo dia para ir trabalhar e precisa do transporte coletivo então senhor presidente essa é a minha fala e eu agradeço pela oportunidade inscrito o vereador Expedito Capacete vereadora Sônia Toninho inscrito senhor presidente senhores vereadores o público que está acompanhando a sessão da câmara nesse pequeno expediente eu venho a essa tribuna falar a respeito do orçamento para o próximo ano para o ano de 2014 é sabido que já no próximo dia 6 de junho na quinta-feira nós teremos aqui na câmara uma audiência pública sobre a lei de diretrizes orçamentárias que já está na câmara e já coloca para o orçamento de 2014 regras e metas para serem atingidas no próximo exercício que é o exercício de 2014 eu quero dizer também que em 2007 quando eu fui vereadora nós votamos na câmara por unanimidade uma lei que institui no município de marília a criação da gestão democrática no orçamento do município e o conselho municipal de gestão democrática do orçamento e das outras providências essa lei na verdade ela é a lei que institui no nosso município o orçamento participativo então estamos aí iniciando os debates as discussões e a questão da legislação para fixar o orçamento de 2014 eu quero chamar a atenção da população para esse momento que é um momento de suma importância para a cidade de Marília porque nós temos aí a lei de diretrizes orçamentárias que será discutida em audiência pública na próxima quinta-feira ela já deixa elencada regras e programas para o orçamento de 2014 nós temos a lei do orçamento participativo que foi votado desde 2007 e que até hoje não foi regulamentada em janeiro desse ano eu encaminhei um ofício ao prefeito Vinícius Camarinha solicitando a constituição desse conselho popular para que o orçamento participativo possa acontecer de fato na cidade de Marília nós temos aí anunciada a tragédia financeira da nossa cidade aonde todos os dias os jornais e as falas das autoridades vem trazendo a questão do déficit financeiro da nossa cidade beirando aí a 15 milhões e é agora no momento em que será planejado o orçamento de 2014 que nós podemos nós população de Marília de alguma forma interferir em como será feito a aplicação do dinheiro público em 2014 o orçamento na verdade ele estabelece as prioridades e a forma como os recursos financeiros serão destinados no próximo ano e ninguém melhor do que a população para saber a prioridade da nossa cidade então você população você pai mãe de família é momento de participar de vir dar a sua opinião seja na audiência pública seja nas oportunidades de encontro com o gestor o prefeito ou com os secretários seja na procura do seu vereador para que você possa neste momento elencar a sua prioridade porque se não a peça orçamentária ela vai dizer onde se gastar o dinheiro e poderá muito provavelmente não contemplar a necessidade do seu bairro a necessidade do lugar onde você mora ou da funcionalidade que você espera para a cidade de Marília por exemplo em relação ao orçamento participativo a lei diz que ele deve ser composto por um conselho popular aonde haverá representação de vários segmentos da sociedade e na discussão do dinheiro público esse conselho popular estará priorizando aquilo que o seu bairro aquilo que a sua cidade quer que seja feito em detrimento talvez de opiniões e sugestões feitas dentro de gabinete pelo secretário ou por algum assessor do prefeito que na falta de uma indicação popular vai destinar que seja feito com o dinheiro público aquilo que ele julga importante então eu quero que a população que me acompanha entenda isso estamos iniciando na Câmara Municipal as discussões sobre o dinheiro público que será gasto no exercício de 2014 a lei de diretriz orçamentária já está na Câmara há algum tempo ela foi me entregue em eu não vejo a data aqui mas foi em maio no comecinho de maio no comecinho desse mês de maio e ela já fixa algumas coisas eu já li essa lei já vi mais ou menos aqui o que está sendo colocado nas várias áreas educação cultura saúde esporte lazer e não tenho certeza se o que está posto aqui é o que realmente a população precisa este protocolo que eu fiz ao prefeito solicitando a constituição do conselho popular para andar caminhar junto com a prefeitura na execução na elaboração do orçamento não me foi respondido quem precisa organizar o orçamento participativo e nomear esse conselho e dar encaminhamento às audiências para que no fim se consiga colher da população as suas prioridades orçamentárias é o secretário municipal de economia e planejamento hoje infelizmente nós não temos essa figura nomeada a cidade de Marília hoje não tem um secretário de economia e planejamento lamentavelmente quem está respondendo extraoficialmente por essa pasta é o senhor Rodrigo Zotti então no momento é a pessoa que nós temos e é exatamente com ele que está esse meu pedido de formar um conselho popular para que a gente possa interferir na confecção do orçamento de 2014 então eu quero convidar toda a população interessada se você tem prioridades se você conhece alguma deficiência que pode ser corrigida no próximo ano no seu bairro na sociedade onde você está inserido seja no trabalho seja no seu grupo de amigos nas suas amizades enfim se você conhece alguma forma de trazer esse problema até nós você está agora está colocado está lançado os estudos as discussões para o orçamento de 2014 e a melhor forma do cidadão do contribuinte do pai de família daquele que tem alguma autoridade seja junto a população nas organizações de moradores de bairro seja aqui na câmara conhecendo algum vereador é a melhor hora agora e é a melhor forma de ajudar a cidade porque tem um déficit tem dívida tem uma uma herança aí de parte financeira passada que trouxe dificuldade para a cidade tem agora é a hora então ainda mais de se gastar o dinheiro público com seriedade com responsabilidade com comprometimento e mais do que isso priorizando talvez não dê para fazer tudo que o seu bairro precise mas é hora da população somar responsabilidade com o prefeito com os seus servidores os seus secretários a câmara firmar compromisso com ele e priorizar prefeito nosso bairro precisa disso 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 mas para o orçamento de 2014 nós queremos isso e aí junto isso é o orçamento participativo junto com a opinião da população do contribuinte de todos nós somado aos técnicos da prefeitura o prefeito então vai elencar aquilo que será feito em 2014 e a câmara vai aprovar o orçamento no final do ano então convoco todo mundo a participar quinta-feira às nove da manhã audiência pública sobre a lei de diretrizes orçamentárias na nossa cidade e só encerrando o meu pequeno expediente dizer que lamentavelmente não haverá hoje a discussão sobre o decídio dos servidores a um mandado de segurança que suspende a votação do projeto eu sei que tem muitos servidores que me falaram durante o dia me procuraram esperando que fosse votado hoje o reajuste dos servidores públicos municipais mas por força desse mandado de segurança que suspendeu a discussão e votação do projeto o projeto não dará entrada na pauta de hoje em sessão extraordinária nesta casa e não sabemos agora quando esse projeto virá para votação está agora na dependência do julgamento do mérito pelo juiz que deu o mandado só concluindo presidente o mandado de segurança que suspende por hora a votação do reajuste dos servidores públicos municipais de Marília nós estaremos aguardando o desenrolar de toda essa situação e os servidores que quiserem me procurar ou procurar qualquer vereador para elucidar as suas dúvidas com certeza a Câmara Municipal estará à disposição de cada um dos servidores municipais inscrito o vereador Marcos Custódio inscrito o vereador Herval Rosa se abra senhor presidente senhores vereadores voltamos a essa tribuna no pequeno expediente reafirmando aqui aquilo que a vereadora Sônia colocou com relação a não votação do projeto de aumento dos servidores que deveria ocorrer nesta noite e que em razão dessa liminar concedida fica suspenso me parece que suspendeu a tramitação do projeto e agora tem que se aguardar o desfecho desta ação para termos o prosseguimento a retomada então desse desdobramento em relação a esse aumento não sei temos que avaliar isso aí a meu ver na minha opinião do jeito que estava proposto dentro das possibilidades do município era preferível que se votasse porque nós teríamos pelo menos dado aos servidores a garantia de que a partir de primeiro de julho de outubro e de dezembro haveria aí uma reposição de 2,5% infelizmente a partir de agora eu não sei como vai ficar isso quando vai ficar e de que maneira vai ficar esta é a situação que nós tiramos dessa desse embrólio todo mas está na justiça e a justiça decidirá eu quero também senhor presidente fazer cura aqui as palavras do vereador José Menezes com relação ao transporte coletivo na nossa cidade nós recebemos no sábado e na quinta-feira e no sábado nós recebemos pessoas lá da Nova Marília e do da zona norte do Santo Antonieta do Jardim Julieta pessoal reclamando da demora nos ônibus dessas novas empresas que estão aí prestando serviço há uma reclamação grande em relação a isso que os ônibus estão demorando de uma hora uma hora e vinte para passar isso me falou uma pessoa da Nova Marília isso não pode acontecer porque não pode alguém ficar aguardando um ônibus como disse esse cidadão da Nova Marília uma hora e vinte e quando passou o ônibus segundo ele o ônibus veio completamente lotado é óbvio um ônibus que demora uma hora e vinte num setor tão pompuloso como a região sul ele quando ele vem pegando ele chega nos pontos lá da frente já completamente lotado então há aí uma insatisfação com esse tipo de serviço que está sendo prestado o vereador colocou aqui o vereador José Menezes a relação desses ônibus que estavam na garagem e lugar desses ônibus o vereador não é na garagem era nas ruas atendendo a população sábado um horário de manhã o comércio funciona até 13 horas como é que pode pôr lá 30% dos ônibus e o resto parado quer dizer é um crime que está se cometendo com a população então há necessidade e a legislação senhor presidente e a legislação que rege a matéria do transporte coletivo na cidade de Manília ela prevê sanções para esse tipo de coisa e prevê também a obrigação de que o município faça a fiscalização e inclusive aplique as penalidades que tiver que aplicar para essas maracutaia que essa empresa vem a fazer como nos parece que é o caso aqui relatado pelo vereador José Menezes e é isso em relação a uma empresa a outra empresa eu não sei não passamos lá para conferir mas provavelmente as cores eram as mesmas e infelizmente a população fica dependendo disso população pagando a passagem esse negócio era 2,30 veio para 2,15 isso também é uma enganação do caramba nós sabemos disso porque eu quero ver quanto tempo vai durar esse 2,15 vamos ver quanto tempo essas empresas vão deixar passar para pedir um novo aumento tomara que seja bastante tempo que a população possa se beneficiar disso mas eu estou duvidando que isso vai demorar muito tempo se nós não teremos logo aí um pedido de reajuste de tarifa infelizmente é essa a situação do transporte coletivo hoje na nossa cidade uma outra situação que nós fizemos esse decreto emergencial que o prefeito acabou firmando aí de última hora na quinta-feira para que a população não ficasse desprovida do transporte coletivo é uma é uma é uma emergência que salvo o melhor juízo não prevê um tempo certo para emergencial por quanto tempo a lei a lei fala no máximo seis meses eu não sei se o decreto prevê este prazo mas a lei da emergencial em caso de emergências ou calamidade pública que dispensa a licitação para a contratação ela fala que tem que ser no mínimo seis meses o decreto tem que estar especificando todas as razões aliás eu disse no mínimo no máximo seis meses não podendo ser renovado a lei expressa não pode ser renovado então eu espero que isso aqui também se resolva antes disso que nós possamos ter uma solução para esse problema do transporte o mais rápido possível já que nós estamos aí há anos com essa com esse embrólio dessa licitação que vai mas não vai liminar para cá liminar para lá e quem está pagando o pato é a população porque está ficando sem um transporte de qualidades sem um transporte regular porque como eu disse aqui não é possível que se aguarde uma hora e vinte um ônibus aqui atendendo a região da zona sul de Marília é inconcebível uma situação dessa e nisso nós temos que tirar que reconhecer que a empresa que aí estava ela prestava um serviço se não fosse se não foi ótimo pelo menos foi regular foi bom nós não chegamos apesar de todos os embates o vereador relatou aqui o vereador José Menezes relatou aqui tantos embates que essa casa teve com a empresa em busca de melhorias para a população mas nunca se chegou a situação dessa de se falar que demorou uma hora e vinte para se passar numa linha para se passar num ponto para se apanhar um passageiro então é lamentável que isso esteja ocorrendo senhor presidente e infelizmente nós não estamos vendo uma solução a curto prazo infelizmente eu não vejo uma solução a curto prazo porque aquela liminar que foi que foi dado aliás a sentença que foi dada aqui na quinta vara civil de Marília pela doutora Ângela e que a desembargadora em São Paulo reconheceu como estando vigente ela determina a anulação da licitação olha a que ponto nós chegaremos a zero ao ponto zero ao ponto de partida para retomarmos tudo o que já passou então infelizmente eu não vejo uma solução aí a curto prazo e a população é que deve pagar o pato continuar pagando o pato desta situação lamentável que infelizmente se deixou chegar esse transporte coletivo aqui na cidade de Marília senhor presidente são essas as nossas palavras inscrito o vereador só que você precisa falar né inscrito o vereador Samuel da farmácia declina eu convido o vereador básico para atender para assumir a presidência para que a gente possa fazer o uso da palavra senhor presidente senhores vereadores eu gostaria inicialmente vereador Cícero de deixar bem claro vou insistir naquelas colocações pelo apreço pelo respeito que vossa excelência sabe que tem por mim e sobretudo sobretudo é o presidente básica que está ali com a perna meio mas eu queria deixar bem claro o vereador Cícero que pelo contrário nós estávamos muito bem representados lá tenho certeza disso vossa excelência tem feito em todas as oportunidades que tem a defesa dessa casa aliás a defesa não exaltando a presença dessa casa vossa excelência tem procurado nos representar e o faz com muita dignidade com muito respeito a seus pares então por favor a observação que eu fiz foi por conta de outras questões que eu e também fiz para que e defender-se para que estabelecesse aqui a situação do conjunto dos vereadores que naquela oportunidade realmente não poderiam estar lá só para deixar bem claro e renovar o apreço que tem pelo trabalho pelo caráter pela disposição que vossa excelência sempre tem gostaria também aqui de a respeito já que se falou tanto na questão dos transportes coletivos na cidade não foi falta de aviso isso eu preciso deixar bem claro não é vereador Zé Menezes eu até quando me elegi vereador quando nesta casa fui tomar conhecimento realmente vereador Chivarada do edital das idas e vindas de liminares de situações de algumas cláusulas o vereador Zé Menezes conhece bem ele conhece bem lei de licitações para ser econômico toda lei todo contrato todo edital ele estabelece que tem um número chamado uma letra chamado I0 é uma letra acompanhada de um número o I0 não é nada mais do que a data em que uma empresa vereador Chivarada que participa de uma licitação estabelece como data base para elaborar os seus preços isso não é diferente da construção civil não é diferente do fornecimento de um determinado material e sequer diferente em relação a uma licitação deste porte e este I0 na verdade foi composto o preço o valor que se chegou vereador Cícero foi composto há dois anos e meio atrás então é difícil entender como é que um preço que foi composto há praticamente dois anos atrás possa ser praticado dois anos depois alguma coisa realmente não bate nisso e também não é natural que uma licitação que não é nada de extraordinário uma licitação desta ela não é nada de extraordinário ela tem uma lei que a rege tem a lei 866 tem as leis complementares não é e não é natural que isto esteja até hoje sofrendo ações daqui e de lá eu vou repetir porque quando me coloquei na primeira vez levantando essa questão é por isso até que eu vereador Eval Rosa Seabra que eu tenho insistido muito na questão de resgatar alguns valores aqui sobretudo respeito por essa casa porque na medida em que você se pronuncia sobre uma determinada situação imediatamente uma parte muito pequena no caso da mídia começa a levantar questões tipo assim esse vereador está com esse esse vereador está com aquele esse vereador defende essa esse vereador defende muito interesse público nada mais do que isso precisa acabar com essa história de que a que interesse serve o vereador o interesse do vereador é o interesse público não tem que ficar procurando conotação de que fez isso porque atende aquele interesse ou atende aquela empresa não tenho nenhuma relação não conheço não tenho nada a ver com as empresas que estão chegando com a empresa que estava aí tem nada disso simplesmente é uma constatação de um processo que se apresenta no mínimo discutível não pretendo mais falar sobre isso mas e é um processo que não acaba nunca não é como aconteceu aí na quarta-feira passada às oito horas da noite uma determinação para que as empresas que estavam fazendo o serviço para que elas se afastassem do serviço como e quem é que vai transportar a comunidade quem é que vai fazer o transporte público numa numa decisão que se toma às oito horas da noite para vigir a partir da meia noite então o prefeito foi acabou fazendo um decreto de emergência para que as empresas que estavam operando e não poderia ser de outra forma até do ponto de vista pragmático logístico não poderia ser feito de outra forma mas demonstrando na verdade a precariedade que permeou esse processo todo realmente uma coisa estarrecedora e nós esperamos que chegue a bom termo e vou repetir pouco me importa se interesse de empresa A, B ou C o que importa é o interesse público o interesse público nessa hora é a comunidade que é transportada todo dia que usa o meio de transporte que tem que ter Zé vereador José Menezes desculpe mas tem que ter vereador José Menezes e vai ter seja ela qual for a fiscalização dessa casa porque há vereador Reval Rosa o selbro previsão contratual num contrato decorrente de um processo licitatório tem sim seja ela qual for e essa casa tem a obrigação sim de fiscalizar nós temos aí essa AMTU qualquer coisa que está muito mal colocada na forma como ela está sendo composta e nas atribuições que ela tem mesmo porque eu imagino que os detentores da concessão não podem fiscalizá-la só faltava só faltava nós convivermos com esse tipo de coisa mas fazemos voto para que isso se resolva no interesse público nós gostaríamos também rapidamente de citar aqui um evento muito importante que nós tivemos hoje ali na ali na avenida jockey club que hoje deixou de ser uma avenida e praticamente já é um trecho da BR lá não é e uma antiga reivindicação dos moradores daquela cidade daquela região sobretudo aqueles que ficam à margem esquerda de quem vai em direção a Ourinhos do Jockey do Esplanada de tantos bairros Marajó tantos bairros que tem ali que cresceram demais vereador Silvio Arada e que reclamavam por uma solução adequada para que se pudesse transpor da outra do lado direito ali onde fica os outros bairros ali o Parque São Jorge enfim ali naquela situação que colocava em risco de vida e ali ocorreram mortes por conta desta dificuldade mais ainda pela interligação que se faz de outras rodovias aquele trecho é um entroncamento de rodovias que promovem escoamento de safra escoamento de produção industrial e eu acho que hoje a partir do instante em que diversos equipamentos serão instalados são rotatórias três rotatórias que permitirão que darão segurança para tanto para aqueles que se utilizam da rodovia como para aqueles que querem ter acesso ao lado esquerdo enfim que traz realmente uma nova situação para Marília é bom que nós tenhamos também vereador Choquito boas notícias para a cidade não é são boas notícias evidente e o prefeito lá fez questão de dizer que todas estas obras e tem outras feitas com recursos da União e do Estado porque o município não dispõe de recursos para a execução destas obras é importante é importante que ele seja muito transparente muito claro para que não se venha depois dizer não, mas gastou com isso e não fez isso gastou com aquilo e não fez aquilo ele deixou bem claro nessa oportunidade a situação da dificuldade financeira que o município passa mas enfrentando essas questões com o apoio do governo estadual e do governo estadual também do governo federal também muito obrigado presidente pela ordem senhor pela ordem o vereador Mário Corain senhor presidente eu quero registrar um voto de profundo pesar e requerer um minuto de silêncio pelo falecimento da professora Glória Maria Garcia Giglio esposa do deputado Celso Giglio falecida ontem num acidente automobilístico trata-se de pessoa de Marília com muitos familiares aqui filha de tradicional família que morou aqui na Carlos Gomes esquina praticamente esquina cabaia aqui pertinho da coisa que era farmacêutico seu Moacir Garcia e sua esposa que era conhecidíssima na vizinhança como dona Quininha Joaquina Garcia nós vamos fazer um minuto de silêncio consulto plenário é requerimento do vereador Mário Corain se o vereador estiver de acordo permaneça como se encontra vamos fazer um minuto de silêncio do vereador E aí Inscrito o vereador José Bássiga. Primeiramente, queria saudar a todos os presentes. Muito boa noite a todos que nos acompanham nesta noite, que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, também pela Rádio Clube de Marília, e a todos que estão aqui acompanhando aí na arquibancada da casa nesta sessão desta noite. Queria aqui registrar a presença de alguns amigos que se fazem presentes, Jorge Nelson, companheiro, militante nas causas políticas e sociais da nossa cidade, Vieira também, está sempre atuante, e acompanhando as questões que envolvem o nosso município, Marcelo, Odécio, queria também registrar a presença, o senhor presidente do Flores Valdo, lá da Chácaras da Coca-Cola, lá da Três Lagos, Uberlândia, Monte Alegre, Santa Bárbara, que deve estar sofrendo bastante com as questões das estradas, das chácaras, não é, Luiz Valdo? E a gente espera que o Vinícius possa ter um olhar diferenciado para aquela região que tanto sofre, sobretudo quando chove muito em nossa cidade, aquele povo fica aliado, isolado da cidade de Marília. Eu queria cumprimentar a palavra do senhor presidente, no evento que tivemos participando na manhã de hoje, estávamos lá, a maioria dos vereadores, Capacete, o vereador Capacete estava presente, o vereador Santo Antônio, Chivarada, e outros vereadores que se fizeram presentes, naquele importante evento, que foi o lançamento da obra da duplicação da BR-153, da melhoria, dos dispositivos que serão construídos naquela região, que já foi tema de vários requerimentos, indicações por essa casa, não só por esse vereador, mas também por outros vereadores que se preocupam com a região sul de Marília, e que por diversas vezes já fizeram documentos pedindo uma solução para aquela região. Eu tive a oportunidade já de fazer diversos requerimentos, inclusive de número 0010-2003, pedindo exatamente, senhor presidente, a questão da conclusão, um estudo na questão de fazer uns dispositivos ali para dar mais segurança àquela população, a qual a vossa ciência mencionou aqui, que aquilo era um sonho daquela comunidade, daquela região, que por muitos e muitos anos sofreu com o descaso de outros governos, que nada fizeram para resolver o problema daquela população, que, diga-se de passagem, são mais de 20 bairros ali naquela região, Marajó, Esplanada, Santa Paula, Zaninoto, Vila Ípica, Damasco, enfim, Paxon Jorge, são dezenas de bairros ali, senhor presidente, que clamavam por essa obra. E hoje nós tivemos a feliz notícia do lançamento, nós tivemos presente, vereador Cis, do lançamento dessas obras naquela região. Nós, como já disse, havíamos solicitado já as passarelas, outros dispositivos para amenizar ali a questão da insegurança naquela região, e hoje fomos, aí, digamos, privilegiados com o lançamento dessa obra. Que, diga-se de passagem, senhor presidente, foi um esforço do prefeito Vinícius, como dizia na fala do diretor do DENIT, o senhor Ricardo, que mesmo antes da posse, o Vinícius já trabalhava aquela questão, daquela travessia ali na BR, e que hoje se tornou realidade para toda aquela região e também para a cidade de Marília. E nós ouvimos ali relatos de quantas vidas ceifaram naquele trecho, quantas pessoas precisaram morrer naquela travessia, vereador Cícero, para que se pudesse trazer algo efetivamente para resolver o problema. E não foram uma, nem duas, foram dezenas de vítimas ali fatais, que nós moramos na Zona Sul há mais de 30 anos, acompanhamos aquilo, aquela preocupação, aquele descaso, digamos assim, das autoridades que passaram pela nossa prefeitura. não dessa casa, que eu tenho certeza que muitas vezes eu acompanhei e era assunto de debate aqui, aquela preocupação, daquela obra, naquela travessia ali da Vila Ípica. E agora ainda mais, com a construção do PA, se fez muito mais importante, vereador Capacete, essa obra, porque toda aquela população que mora do outro lado da pista vai fazer uso dos serviços do PS ali que foi construído ali na Vila Ípica. Então, se tornou muito mais relevante essa obra. E eu tenho certeza que a população de toda aquela região contemplada está feliz por esse lançamento dessa obra. Vidas vão ser preservadas e, digamos aqui, é uma luta já de muito tempo das lideranças da Zona Sul, dos presidentes da Associação de Moradores, lá do mestre, lá do pessoal do JOC, lá do pessoal do Damasco, do Marquinho do Damasco, do Consul, no qual nós fazemos parte da diretoria. Sempre foi preocupação nossa aquela aquela travessia, porque nós acompanhávamos, nós moramos ali na Zona Sul, sempre ouvimos relatos de mortes ali, de pessoas, de ciclistas, de pedestres, de, enfim, de toda a natureza. E que hoje nós tivemos a felicidade de saber que essa obra em pouco tempo vai ser concretizada. Uma obra importantíssima, de relevância, como eu já disse aqui, que era fruto e desejo de toda aquela população. e naquela ocasião queria complementar, senhor presidente, as autoridades que lá estiveram presentes, doutor Embraim, doutor Ricardo Madalena, que tem tido, está tendo um olhar diferenciado para a nossa região. Então, tem acompanhado de perto toda a problemática das nossas rodovias e tem se preocupado juntamente com as autoridades em resolvê-los então nós queríamos destacar aqui e agradecer todas as autoridades presentes naquele momento, ao doutor Jefferson Dias também, que foi peça fundamental ao vereador Capacete para que essa obra também fosse, saísse do plano da intenção e do papel e que se tornasse realidade. Então, eu queria agradecer essas pessoas que tanto se empenharam para que essa obra fosse efetivamente tirada do plano dos projetos do papel e que hoje eu posso dizer com toda certeza é uma obra, é uma realidade para aquela população. Então, eu só queria mesmo dizer a toda aquela população que logo, em breve, nós teremos uma travessia segura com vários dispositivos para que as pessoas possam ali fazer a interligação dos bairros de um lado ou do outro da pista e com certeza vidas serão poupadas e que nós possamos conscientizar que as pessoas também usem os dispositivos que serão feitos ali para que as vidas sejam poupadas. Então, são essas minhas palavras, fica aqui meus agradecimentos a todas as autoridades presentes naquele evento e que esse sonho que era um sonho até hoje de manhã se tornou realidade para toda aquela comunidade da Zona Sul. Meus agradecimentos então ao prefeito Vinícius Camarinha pela sua dedicação, pelo seu empenho, por entender que é uma obra de relevância para aquela comunidade. Estivemos há pouco tempo reunidos com eles, todas as lideranças da Zona Sul reunidas com o prefeito no seu gabinete e colocamos a situação daquela rodovia e ele de pronto falou que o problema já estava resolvido. Então, fica aqui nossos agradecimentos e são essas minhas considerações, senhor presidente. Encerrado o pequeno expediente, vamos passar a ordem do dia. Deu? 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 Primeiro item da ordem do dia. Primeira discussão do projeto de lei número 15 de 2013 do vereador Herval Rosa Seabra, modificando a lei 7.217 de barra 10, referente a datas comemorativas e eventos do município de Marília, instituindo a semana municipal de incentivo e orientação ao estudo e à leitura. Solicito ao primeiro secretário, vereador José Expedito Capacete, que faça a leitura do projeto e da justificativa. Pela ordem, vereador Herval Rosa Seabra. Senhor presidente, tendo em vista que os senhores vereadores possuem cópia dos projetos, já com os pareceres e a justificativa, requer a vossa excelência ouvir do plenário a dispensa da leitura dos mesmos e aprovado o artigo primeiro, os demais sejam votados de forma agrupada. Eu consulto o plenário a requerimento do vereador Herval Rosa Seabra da dispensa da leitura e da aprovação com a leitura do primeiro artigo e dos demais. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Dispensada a leitura está em primeira discussão o projeto de lei número 15 de 2013. Encerrada a discussão está em votação o projeto de lei número 15 de 2013. Artigo primeiro. o item 12 do inciso 4º do artigo 6º da lei número 7.217 de 14 de dezembro de 2010 passa a vigorar com a seguinte redação. 12. Na segunda semana a semana de valorização do patrimônio histórico e cultural cultura e cidadania b semana municipal de incentivo e orientação ao estudo e a leitura. Os vereadores que estiverem de acordo com o artigo primeiro permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação o artigo segundo. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. aprovado. Aprovado em primeira discussão vai a segunda discussão abrindo os prazos de dois dias úteis para recebendo emendas em segunda discussão. Senhor Jorge, senhor presidente. Pela ordem do vereador Damasceno. Senhor presidente, para solicitar consulta ao plenário pela inclusão do nosso projeto de lei 10-2013 que trata da exclusão da incidência de imposto sob propriedade territorial urbana nos terrenos sem infraestrutura no município de Marília. Novo vereador, é o projeto que... 10-2013. Qual o projeto mesmo? 10-2013. 10-2013. consulta ao plenário a requerimento do vereador Wilson Damasceno da inclusão do projeto 10-2013 na pauta da próxima sessão. Os vereadores estiverem de acordo e permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. O que que houve? Não foi bom, não. Pela ordem. Vereador Mário Coraíne. Também solicito a inclusão na próxima na pauta da próxima sessão do projeto de lei número 32-2013 que trata sobre a publicação de informações sobre funcionários e empregados servidores vinculados ao poder público municipal no endereço eletrônico do órgão em que se encontra o exercício e dá outras providências. Consulto plenário a requerimento do vereador Mário Coraíne da inclusão do projeto referido na próxima pauta da ordem de dia. Os vereadores estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Ambos os projetos serão incluídos. Segundo item da ordem do dia. Primeira discussão do projeto de lei número 18-2013 do vereador José Bássiga dando nova redação ao caput do artigo primeiro da lei número 3.142-98 com modificações posteriores que regulamenta o estacionamento para veículos em trecho de via pública onde se localizem farmácias ou drogarias alterando a extensão do trecho de estacionamento. A substitutivo dispensada à leitura está em primeira discussão o projeto de lei 18-2013 em discussão o projeto inscrito vereador Bássiga que dispõe de 20 minutos. Pela ordem senhor presidente. Pela ordem vereador Marcos Custódio. Só para esclarecer se nós estamos em primeira ou segunda discussão desse projeto? Porque nós já trouxemos esse assunto está em primeira discussão está em primeira discussão a emenda que é para a segunda discussão que há emendas eventualmente para a segunda discussão inscrito vereador Bássiga mais uma vez boa noite a todos a todas todos aqueles que nos acompanham eu já vim a essa tribuna em outra ocasião vereador Damasceno para falar desse nosso projeto que não é um projeto simplesmente pela vontade desse vereador que dormiu e acordou e falou vamos fazer um projeto nesse sentido esse projeto veio ao encontro senhor presidente de várias solicitações de contribuintes de munícipes dessa cidade que chegou até esse vereador pedindo providências quanto a questões essas questões de varada dos estacionamentos na nossa cidade especificamente nas questões que se referem aos espaços das farmácias da nossa cidade tem uma lei nessa casa anteriormente tinha uma lei que dispunha de uma vaga depois foi votado nessa casa em outra legislatura certamente aumentando esse número para duas vagas e isso tem causado de certa forma uma falta de opção para os nossos munícipes que se você pega a Sampaio Vidal eu falo a Sampaio Vidal mas tem outras situações aqui no centro também ela praticamente vereador Samuel é composta de farmácias e bancos praticamente a Avenida Sampaio Vidal se você for numerar o número de farmácias que se constitui na Avenida Sampaio Vidal praticamente ela é composta só de farmácia e banco com exceções de algum outro tipo de comércio que está instalado ali ali tem um restaurante um ou outra cabeleireiro ou outro tipo de comércio mas basicamente ela é é uma avenida de farmácias e bancos aí você pega um final de semana eu estou citando final de semana mas isso posso dizer que é de segunda a domingo mas estou colocando a questão só dos finais de semana você vem na Avenida Sampaio Vidal quem quer vir na feira quem quer precisa vir até a cidade você veja aquele monte de vagas vazias porque é exclusiva de farmácia ora então partindo desse preceito eu acho também que o dono do restaurante o pipoqueiro que tem ponto lá também deveria merecer uma vaga porque da mesma forma que a farmácia recolha seus impostos gera emprego o restaurante gera emprego também recolha seus impostos então eu penso que nós não estamos aqui para legislar para segmento lógico eu acho que nesse sentido eu acho que uma vaga seria mais que suficiente para os usuários da farmácia quando necessário for precisarem dessa dos serviços da farmácia ter lá uma única vaga eu acho que é compreensível até agora duas vagas três vagas quatro vagas ficar avenida totalmente tomada por vagas para farmácias eu acho que nós estamos pensando só em quem usa farmácia nós não estamos pensando em quem usa banco quem usa outros setores do comércio da nossa cidade então nesse sentido que nós propusemos esse projeto não é para acabar com as vagas da farmácia simplesmente vereador José Menezes é diminuir uma vaga para que nós possamos dar oportunidade para a população ter opção de estacionamento na Avenida Sampaio Vidal e outras vias importantes da nossa cidade então não é perseguição contra os farmacêuticos as drogarias nada disso longe desse vereador perseguir segmentos longe disso o que nós queremos é dar opção de estacionamento nós sabemos o quanto é dificuldade a dificuldade que temos para encontrar um estacionamento no centro da cidade seja nos dias normais seja a final de semana feriados mas por outro lado às vezes você veja uma vaga lá vazia porque é exclusividade da farmácia sendo que não tem ninguém usando aquela vaga ora até compreensivo como eu digo que seja reservada uma vaga e mesmo porque vereador Cícero pois não vereador Básica eu quero faço cor ao seu projeto vou estar acompanhando e aprovando esse projeto num primeiro momento num primeiro momento a farmácia ou fica indignada ou o proprietário acha que deveria continuar eu tenho amigos proprietários de farmácia que já já disse a respeito desse desse projeto de vossa excelência nem Jesus Cristo agradou esse mundo agora a preocupação de vossa excelência a preocupação de vossa excelência com a situação do estacionamento na cidade é pertinente se for abrir mão e não reverter essa situação dos estacionamentos na cidade de Marília vai de fato já é um caos eu vejo o comentário de vereadores nessa tribuna e quem conhece de fato o sistema viário e de estacionamento e o trânsito de Marília quem vem para a nossa cidade não tem como estacionar sábado esse sábado que passou quem teve no comércio durante esse feriado prolongado viu a situação do caos no centro de Marília para estacionar se toda farmácia eu iria mais além tem muitos estacionamentos concedidos a outros segmentos que não precisaria teriam que abrir mão porque não tem como estacionar a cidade de Marília os estacionamentos e agora tem mais uma questão também na nossa cidade se há uma demolição de um prédio de um imóvel pensa-se em estacionamento daqui a pouco está igual São Paulo 10, 15, 20 reais a hora isso vai acontecer na cidade de Marília então eu acho que os proprietários de farmácia eles vão ter que participar dessa força de ceder um espaço da sua farmácia para que há um estacionamento a mais na cidade de Marília e por isso que eu faço cor a seu projeto e esperamos que os demais pares aí possam repensar e se preocupar com esse caos de estacionamento na cidade de Marília essas são minhas palavras eu agradeço a palavra de apoio da vossa excelência mas é como meu adolescício eu tenho grandes amigos farmacêuticos bons amigos farmacêuticos mas nós temos que pensar no conjunto da obra que é a população se todo projeto chegue nessa casa certamente vereador Silvio Harada todo projeto que nós elaboramos aqui vai de alguma forma ou de outra não digo prejudicar mas que vai desfavorecer alguns segmentos alguns algumas pessoas agora porque eu tenho um amigo que é desse segmento e eu for votar contra o projeto que tem nessa casa nós não vamos aprovar projeto nenhum aqui nós não podemos pensar porque eu tenho um amigo farmacêutico então eu vou contra o projeto nós temos que pensar é na população da cidade nós não podemos ficar legislando aqui em função de amizades nós temos que pensar na população naqueles que realmente vão ser beneficiados com o projeto então dessa forma eu já repito aqui não é questão de tirar as vagas da farmácia mas simplesmente diminui-la em uma simplesmente esse é o projeto pois não se eu uma parte pela hora olha todos nós sabemos que o problema de estacionamento em Marília está um caos de maneira que o mais razoável o mais racional seria se preparar um projeto para disciplinar isso de uma vez por todas para solucionar de maneira geral uniforme de tal sorte que ninguém possa se queixar diante do que está legislado agora mesmo aqui a gente se vê numa situação porque vossa excelência apresentou dois substitutivos na verdade um tratado de 15 de maio o último e o outro agora o que se tem em Marília é que está garantido para cada farmácia pela legislação uma vaga isso está garantido duas melhor duas vagas duas estão garantidas mas existem farmácias que não tem fachada para duas mas está garantido no mínimo uma está certo? está certo o máximo de dois um acima de um então mesmo que ele tenha uma fachada curta que não daria para um estacionamento de um veículo assim mesmo ele terá um veículo não é isso? agora aqui fica o último projeto apresentado por vossa excelência deixo uma dúvida quanto a sua interpretação que diz assim fica considerado estacionamento regulamentado para veículos o trecho da via pública onde se localize farmácia drogaria o estabelecimento de material ortopédico para deficientes físicos e home care lado do respectivo estabelecimento na extensão de sua fachada mas continua não é ou não na extensão de sua fachada que permite o estacionamento de um veículo de passageiro aqui a redação tal como está ao permitir um pode estar permitindo mais de um que permita um portanto permitindo um pode permitir mais de um é o que está aqui certo? porque a permissão não é proibição que permita um a fachada toda permite cinco ou seis então permitindo um está permitindo cinco ou seis esse é o problema da redação desse projeto aqui que vai ficar na mesma o outro já traduziu o primeiro projeto que é datado de o substituto seu primeiro fala no máximo uma não é isso? no máximo esse restringiria a uma mas não esse último que vai ser votado em primeiro lugar então a questão que se põe é isto o perigo de uma interpretação literal aqui não conforme a sua intenção mas literal que permite que diz o seguinte tem que ter na fachada um permite um mas não está dizendo que um e só um foi claro? então essa redação é perigosa porque vai ficar na mesa permite um ou mais agora por outro lado é um problema muito sério é um problema muito sério porque na verdade nós temos farmácias aí com vários com toda a fachada principalmente em esquina que pega de um lado e da outra com a entrada dos lados quem desce lá a avenida Rio Branco está vendo lá a farmácia Arraia inclusive no lugar de ponto de ônibus então é um problema que eu acho que essa questão das farmácias não pode ser tratada isoladamente nós deveríamos ter paciência e procurar elaborar um projeto que resolve em definitiva em definitivo essa situação em Marília agora que inegavelmente uma farmácia precisa ter no mínimo uma vaga isso é inquestionável porque o sujeito aflito procurando uma farmácia para qualquer coisa precisa ter ali um estacionamento agora esse estacionamento tem que estar limitado também em tempo e tudo mais por isso eu acho que o projeto relativo a isto principalmente no tocante a farmácia hospitais e tudo mais tem que ter uma regulamentação mais precisa bem mais cuidadosa do que pura e simplesmente estabelecer que na fachada uma vaga do jeito que está eu acho que eu não tenho condição de votar de uma maneira sensata de uma maneira consciente do que eu estou fazendo já foi objeto de discussão na outra oportunidade que esse projeto nós estamos aqui debatendo sobre esse projeto e nós tiramos o projeto simplesmente porque havia uma dúvida uma dupla interpretação no texto e eu fui expressamente claro que minha intenção era se permitir uma única vaga se o texto ainda sugere outra interpretação não é por culpa do seu vereador eu vou precisar ser mais claro do que eu já fui porque da outra vez nós debatemos aqui e se colocou essa interpretação errônea e se foi colocado junto à secretaria dessa casa que a intenção do seu vereador é que não deixasse dúvida em quanto a esse projeto que é uma vaga para a farmácia que eu não queria uma outra interpretação se não fosse essa então o projeto se houver dúvidas ainda quanto aos nobres pares gostaria de esclarecer que é uma única vaga são duas hoje pela legislação vigente do município são duas vagas o projeto simplesmente está retirando uma vaga desse comércio definido está no mínimo uma que permita uma permitir uma é permitir duas três quatro quantas quiser então que se trate de reformular a redação do projeto para se saber o que está votando bom eu posso até se for regimental mais uma vez pela ordem do vereador Marcos custódio eu quero só somando-se a essa discussão lembrar também como já foi colocado aqui pelo vereador coraíne também que há outros segmentos que poderiam em teses estar contemplado na extensão tem a questão dos despachantes tem a questão de outros estabelecimentos também então imediante essa incerteza da redação porque aí pode deixar margem para a discussão que vai prejudicar a aplicação propriamente dita e a fiscalização propriamente dita então eu queria sugerir ao nobre vereador a iniciativa até porque parece-me também que há uma resolução do CONTRAN agora dessa semana de semana passada que também ataca essa questão então eu gostaria de pedir ao nobre vereador que retirasse de 2008 que te retirasse para a gente estudar isso melhor para que a gente também não não incorra aqui numa ação que possa desagradar um ou outro mas procurando fazer o que é justo eu queria pedir para o vereador certamente vereador custódio eu tenho conhecimento da resolução do CONTRAN 308 se não me falha a memória que dispõe sobre a disponibilidade de vagas mas só que também não está sendo cumprido na nossa cidade de resolução do CONTRAN então vamos aplicar a resolução do CONTRAN que nenhum comércio tem privilégios sobre exclusividade de vaga essa é a resolução do CONTRAN nenhum comércio tem privilégios sobre exclusividade de vagas essa é a resolução do CONTRAN se nós quisermos pôr em prática a resolução do CONTRAN vamos colocar a resolução do CONTRAN em prática vamos votar então vai se acabar os estacionamentos privativos de todos os estabelecimentos de farmácia de despachante de todos os segmentos essa é a resolução do CONTRAN então vamos votar se os nobres pares entenderem assim maravilha vamos acabar então com todos os privilégios da nossa cidade vamos votar a resolução do CONTRAN eu estou perfeitamente de acordo com isso e vamos fazer de uma forma que seja rotativo como tem em Bauru o vereador Coraine lá se votou uma lei que a vaga é rotativa 20 minutos a pessoa com o sinal ligado de alerta ligado ele pode usufruir do serviço da farmácia sem pagar a zona azul digamos assim que aqui na nossa cidade nós podemos elaborar um projeto nesse sentido se for consenso nessa casa podemos fazer um projeto nesse sentido também que essas vagas sejam rotativas mas não sejam de privilégio das farmácias ou dos despachantes ou seja de qual segmento for eu acho viável que nós então retiramos o projeto e vamos pensar então em votar a resolução do CONTRAN se isso for a vontade dos nobres pares então senhor presidente se for regimental eu peço a retirada por uma semana desse projeto desculpe se vossa excelência for requerer a retirada qualquer coisa não pode ser da tribuna ah sim tá bem bom é pra terminar aqui só pra efeito de entendimento senhor presidente meu projeto único inscrivamente vereador Choquito com essa intenção me causa estranheza que da outra vez havia a a expressão ou e houve essa dúvida também pediu pra que retirasse esse ou que aí dava uma melhor interpretação do texto do projeto mesmo eu retirando o projeto pra se adequar ao que o projeto a finalidade do projeto ainda pelo que eu estou sentindo na casa ainda gera algumas dúvidas quanto a questão do projeto mas vamos adequar o projeto a resolução e vamos colocar em plenário dessa casa que vai ser conforme a resolução do Cotran ou conforme eu já disse aqui que seja uma vaga rotativa com o sinal de pisca alerta num prazo que for melhor que for consciência da casa 20 minutos meia hora e que a pessoa não possa pagar não precise pagar a zona sul nesse período então nesse contexto senhor presidente eu eu me retiro da tribuna e agradeço pela oportunidade e vou fazê-lo arrecer do projeto por uma semana continue a discussão pela ordem pela ordem pela ordem virador Zé Menezes não é para retirar é adiar o adiamento é o adiamento questão de ordem presidente pela ordem em função das dúvidas que se constatou no plenário dos novos pares não eu vou retirar por um até um prazo não sei se regimental determinar o prazo bom eu 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 retiro por prazo indeterminado até se entrar no consenso Vossa Excelência tem até 30 dias para adiar então eu adio por 30 dias a discussão dos professores e vamos estudar então dentro das normas do Cotran para adequar o projeto o que for consenso na casa e reabertura também para os prazos de emendas eu consulto o plenário a requerimento do vereador do vereador autor do projeto básica pelo adiamento do projeto por até 30 dias com reabertura para o prazo de emendas se o vereador estiver de acordo permaneça com o seu encontro aprovado questão de ordem pela ordem o vereador José Expedito Capacete senhor presidente também para que fique registrado nosso trabalho de hoje a presença do capitão Sérgio Nonato que está aqui acompanhando nosso trabalho hoje obrigado pela presença e também do super vice é esse super prefeito lá de Dirceu o marino que faz parte ali do Paris também lá da Nova Marília obrigado pela presença a presidência registra e agradece a presença dos senhores citados pela ordem do vereador Marcos Custódio só queria também destacar a presença do Rodrigo Leão que está aqui uma jovem liderança aqui da zona sul que veio a brilhantar os nossos trabalhos aqui nessa reunião a presidência registra com prazer a presença do Rodrigo e agradece terceiro item da ordem do dia primeira discussão do projeto de lei número 20 de 2013 do vereador Marcos Custódio modificando a lei número 7217 de 14 de dezembro de 2010 que consolida a legislação municipal referente a datas comemorativas e eventos do município de Marília acrescentando o dia do evangélico no segundo sábado do mês de março dispensada a leitura está em discussão o projeto não havendo vereadores inscritos vamos submetê-lo a votos artigo primeiro fica acrescentado o item 12 ao inciso terceiro do artigo sexto da lei número 7217 de 14 de dezembro de 2010 modificada posteriormente com a seguinte redação o artigo sexto no inciso terceiro no segundo sábado de março dia do evangélico os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram aprovado artigo segundo os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram aprovado aprovado em primeira discussão a segunda discussão com o prazo de dois dias úteis para recebimento de emendas na segunda discussão quarto item da ordem do dia primeira discussão do projeto de lei número 37 de 2013 do vereador José Bássiga Goda considerando de utilidade pública municipal a associação de lésbicas gays bissexuais travestis e trans sexuais da cidade de Marília a LGBT dispensada em leitura está em primeira discussão pela ordem do vereador José Menezes Sr. Presidente considerando que na última prestação de conta da Secretaria da Saúde do quadrimestre primeiro quadrimestre de 2013 foi apresentado um pagamento de ajuda para essa entidade no valor de 57 mil reais e houve uma indagação para o secretário e o secretário não soube esclarecer exatamente e disse que posteriormente viria a esclarecer o porquê desse repasse desse recurso haja visto que a entidade não é considerada de utilidade pública então diante disso eu já pedi a documentação dessa entidade para o secretário eu requeiro vista nesse projeto por cinco dias consulta o plenário é requerimento do vereador Zé Menezes pedido de vista por cinco dias do presente projeto os vereadores que tiver de acordo permaneçam como se encontram aprovado contra dois votos pela ordem do vereador o senhor bacigá questão de ordem eu gostaria de se salvar a senhoria se se é possível que esse projeto entre na próxima pauta dessa casa não é vereador não é possível que ele seja incluído na pauta pelo pedido de vista por cinco dias nós temos que montar a pauta na quarta-feira quinto item da ordem do dia discussão única do parecer exará da comissão de justiça e redação exará na correspondência número 1202 de 2013 da prefeitura municipal de Marília solicitando referendo da idilidade para outorgar permissão de uso a Maria Miocos Boni Mioche e Walter Sussumo Mioche de uma área de terras destinada a servidão de passagem medindo 60 metros quadrados localizado na rua Filomena Otayano Lozaço entre os lotes 6 e 7 da quadra F do bairro Jardim Orrara de propriedade do município conforme minuto anexa está em discussão o parecer da comissão de justiça e redação não havendo vereador inscrito vamos submetê-lo a votos os vereadores que estiverem de acordo permaneçam com o seu encontro aprovado o parecer fica considerada aprovado o parecer fica considerada referendada autorização de uso solicitada sexto item da ordem do dia foi retirado sétimo item da ordem do dia primeira discussão do projeto de lei do vereador José Expedito Capacete regulamentando a remoção de veículos ou carcaças abandonadas nas vias públicas de nosso município está em dispensada a leitura está em discussão o presente projeto inscrito vereador autor José Expedito Capacete dispõe de 60 minutos senhor presidente senhor presidente senhores vereadores a imprensa que nos acompanha eu venho a essa tribuna esse projeto vem ao encontro de muitos munícipes que na questão de carcaça de veículos abandonados nós tivemos aí vários munícipes nos procurando dizendo do desconforto desses veículos abandonados nas vias públicas e que é comum nós vemos aí veículos carros caminhões parados trazendo um certo desconforto a nossa população eu venho aqui a essa tribuna pedir a aprovação desse projeto nós temos solicitamos o parecer do Siretran nós temos aqui vários pareceres favoráveis e por isso nós estamos aqui nessa tribuna pedindo o apoio dos nobres pares para que esse projeto seja aprovado para que possa trazer maior segurança aos nossos munícipes nós temos aqui a presença do capitão Sérgio ele nos procurou junto com o Targa nós temos aí o apoio da polícia militar da sociedade então eu vou ser breve nessa tribuna a nossa fala é no sentido que os nobres pares aprovam esse projeto vereador Silvio para que a gente possa estar regularizando normalizando essa questão de veículos abandonados porque isso traz um certo desconforto eu me lembro quando eu era secretário do serviço urbano quando musdou o centro administrativo ali para avenida Santo Antônio do lado ali na Carlos Gelas tinha uma opala parada ali há vários anos para para a nossa surpresa tinha uma pessoa morando dentro desse veículo então à noite ele lá posava e durante o dia ele fazia os seus afazeres mas nós diante disso tivemos o apoio total da polícia que foi com muita dificuldade porque não existe uma lei para esse tipo de retirada da carcaça dos veículos então eu venho aqui pedir a aprovação e tenho certeza que esse projeto vai em conta da nossa população que vai trazer maior segurança e por isso eu peço mais uma vez eu peço a colaboração dos novos pares para que esse projeto seja aprovado tenha o dia senhor presidente continue continue discussão o projeto escrito vereador básico mais uma vez boa noite a todos a todas eu queria nesse momento cumprimentar o vereador capacete por esse projeto que eu acho que veio em boa hora já passou do momento de nós disciplinarmos as questões das carcaças da nossa cidade como outras cidades tem feito capacete vereador capacete então eu queria parabenizar pela iniciativa dizer que nós somos favoráveis ao seu projeto e que nós temos que de uma certa forma fazer com que a nossa população e a nossa cidade a nossa cidade fique mais bonita e essas carcaças que nós encontramos pelas ruas da cidade abandonadas senhor presidente deixa feia a nossa cidade nosso bairro e é motivo também para outras sinalidades vereador Choquito que não cabe aqui dizer nessa tribuna então eu só queria parabenizar pela iniciativa do projeto dizer que somos favoráveis ao seu projeto e que vamos estar votando favoravelmente ao seu projeto então são essas minhas considerações e não vou sair do debate do projeto obrigado pela oportunidade inscrito vereador Choquito dispõe de 60 minutos mais uma vez boa noite a todos prometo que não vou usar os 60 minutos provavelmente os 58 59 minutos brincadeira quero parabenizá-lo vossa excelência por esse valoroso e relevante projeto que são projetos assim que eu sinto orgulho como vereador projeto que de alguma forma vem aí limpar a cidade porque a gente que transita pela cidade nós vê os relaxos das pessoas nessas questões então vereador Capacete está de parabéns e eu vou votar no projeto porque é um projeto aí que vai tirar os carros velhos da rua inclusive do Choquito obrigado continua em discussão o projeto não havendo vereador escrito não se metê-lo a votos artigo primeiro todas as carcaças e veículos abandonados em vias públicas do município de Marília deverão ser recolhidos e ou apreendidos e deslocados para local apropriado os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra aprovado artigo do artigo artigo segundo artigo terceiro artigo quarto artigo quinto artigo sexto sétimo oitavo nono décimo décimo primeiro os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra aprovado ele vai a segunda discussão ele vai a segunda discussão com prazo para abertura de emendas questão de ordem senhor presidente pela ordem vereador Samuel da farmácia eu quero pedir ao senhor presidente que possa consultar em plenário os nobres pares para a formação de uma comissão para estarmos analisando e averiguando os contratos feitos com entidades com o governo anterior que vem sendo mantido nesse governo atual eu consulto o plenário a requerimento do vereador Samuel da farmácia para a formação de uma comissão para fazer um levantamento de contratos firmados 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 por quem na verdade firmados do município com entidades na gestão anterior a excelência pela questão pela ordem o pedido dessa natureza precisa primeiro definir a que se presta para fazer esse levantamento e mais a mais começar por pedido de informações o executivo que informe então um requerimento para o executivo informar os contratos firmados que estão em vigor que estão em cumprimento e aí sim se fazer essa comissão a posteriori mas não assim vagamente os contratos vereador vereador eu consulto a vossa excelência se permite fazer uma alteração na forma de receber as informações que a vossa excelência pretende sim eu vou fazê-lo de forma escrita e mais resumido perfeitamente encerrado o período da hora do dia passamos as explicações pessoais consulto segundo secretário se há vereadores inscritos não há vereadores inscritos ficam convocados ficam convocados os senhores vereadores para a realização de uma sessão secreta logo após o término da sessão extraordinária para a apresentação e deliberação de projeto da presente sessão ordinária para a apresentação e deliberação de projeto de decreto legislativo dispondo sobre concessão de título honorífico tem essa também ficam ainda convocados os senhores vereadores para a realização de uma audiência pública a realizar-se no dia 6 de junho de 2013 quinta-feira às 9 horas para conhecimento e eventuais debates do projeto de lei 42 de 2013 de iniciativa do executivo municipal que visa estabelecer as diretrizes orçamentárias a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município de Marília para o exercício de 2014 não havendo mais matéria está encerrada a sessão e eu peço para que nós aguardemos e que os presentes se retirem la universidade não atsessão o o o a o a